Quebra-queixo Exótica, como que eu deixo, ressacar de quebra-queixo Mira, chipau, não caio e rodou em pé Não importa, vou cantar Se não tomo flag, se cagou no rabo, amigo Deixa o otário sem ir que mano se mete ali Gulosinha, só solto os tintos, mas a calma não cacete Que mico, qual é meu? Quentinha, mas em soça Só tô na hora, jebi melhor que upa Maçaneta em um mega, sal maior Tirala e rugi, toque na sujeira e o cu Queime na cara ou no cu, qual sigo? Aé, embaixo, salgacinho tem um Pica e anos internos, sem lá Nome, Indonésio, mané, terror Brutalidade é não xingo mais um Não some, dá, que tu joga só LOL Exótica, como que eu deixo, ressacar de quebra-queixo Dá, é imundo, tá mais fácil cair Me falam que o jogo é fácil, mas com a Mega Man é difícil Guru, daí não molha, que suco, e daí? Mega Man 8 dublado, versão brasileira GB de BR Alerta pré-abertura A música a seguir é apenas uma paródia sem noção e não é recomendada para fanboys Rockman qual, Rockman qual, não sei que eu vou escolher Rockman qual, Rockman qual, não me faça escolher Tô com maneteu, quando eu cair a dou Cagado não torei no busto E a gata chora, bimba, em carina sem chifre Meu cu não caga, rota, vá se fuder Que mico não conversa, sai quem nole o queixão Colega, burra, é tu, alô Açaí, vai a cura, tá, 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 tá Fica na sua, tem que querer qualquer mordida No Mega Hambúrguer agora Meio banho demais, limpei o cu da vagabunda Concordo, aguento o saque Uma distribuição GB de BR Rockman X-Five E lembro quando eu disse aí moça Ricasso contou na missa Só um tibu, nem vi que cansei Quem manda em que é coco assado Sou todo salgando controle vacilão Voa lá e mordeu lá quem relutou E eu no alto, jurei no meta com a mão Só que acarretou, mentiram o que fazer Sou super que me digou DLC Só que acarretou, morena de glacê Vai e eu vou te matar Com o nome bom, tudo bem Eu vou zerar no modo extreme Sem armadura e pegando todos os itens Vocês duvidam? Eu também Ai, ouço nada A greve fodeu Ajusto nó, ajusto nó Criança Que o izi falha Viu deve querer Uma distribuição GB de BR CPF de João virou patrão É nozes É a ferro e fogo Mega Man Ele tem pau de aço GBG Man Ele não pula alto GBG Man Ele não desliza GBG Man Só vai na Buster GBG Man Toda série clássica De Mega Man Vai meter Opa, opa, opa Uma distribuição GB de BR International YouTube Vision Mega Man Mata Vou matar O caosinho E ante a mesmo Que não dê muito XP Não vai Não vai dar Como não vai dar Essa porra Sair de casa E comer pra caralho Ralar Vou ralar O meu cu no asfalto Para Fazer toda a edição Vá lá Suba já Vai subir, hein Abreu caralho Aqui é Broly Builder Porra Uma distribuição GB de BR Dragão Z O treinamento grupal Não vai Ele é meu Quebra-queixo Exótica Como que eu deixo Ressacar De quebra-queixo Mira Chipau Não caio E rodou em pé Não importa Vou cantar Se não tomo flag Se cagou no rabo Amigo Deixa o otário Sem ir Que mano Se mete ali Gulosinha Só solto os tintos Mas a calma Não cacete Quimico Qual é meu Quentinha Mas em soça Só tô na hora GB melhor que UPA Maçaneta E um mega Sal maior Tira lá E rugi Toque na sujeira E o cu Queime na cara Ou no cu Qual sigo Aé Embaixo Salgacim Tem um Bica e anos Internos Sem lá Nome Indonésio Mané Terru Brutalidade É Não xingo Mais um Não some Da que Tu joga Só LOL Exótica Como que eu deixo Ressacada E quebra queixo Daí Mundo Tá mais fácil Cair Me falam Que o jogo É fácil Mas com a Mega Me é difícil Guru Daí Não molha Que suco E daí Mega 68 Dublado Versão Brasileira GB de BR Sentir Solto A ré Acordo Pra Torcer Chore Tu E eu Rir Sou Filé Cate A Maré Sem Rabo Bato Mulher Tem Que Oco Sair Que Minus Não Tem Que Cagar Reto É Que Sei Não Tem Suco Né Que Minus Mas Eu Te Vendo Que Foi Dar Meu Tabaco Nú Curou Mais O Super Kudoro Reza Ai Não Te Embaraça Sakura Mas Não Sente Mate Gordo Edson Mour GB de BR Orgulhosamente Apresenta O Esquadrão Chroma Alerta Pré Abertura A música A seguir É apenas Uma paródia Sem noção E não É recomendada Para Fanboys Rock 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 Man Qual Não Sei Que Eu Vou Escolher Rock Man Qual Rock Man Qual Não Me Faça Escolher Tô Com Manete Eu Quando Eu Cair Ador Cagado Não Torei O Busto E a gata Chora Biba Encarina Sem chifre Meu cu Não Caga Rota Vá Se Fuder Químico Não Conversa Sai Quem Engole O Queixão Colega Burreto Alô Aça E Vai A Cura Fica Na Sua Tem Que Querer Qual Quer Mordida No Mega Hambúrguer Agora Meio Banho Demais Limpei O Cuda Vagabunda Concordo Agüento Sake Uma Distribuição GBJBR Rockman X5 E lembro Quando eu Disse Aí Moça Ricasso Contou Na Missa Só Um Tibu Nem Vique Câncer Quem Mande Que É Coco Assado Sou Todo Salgado Controle Vacilão O Alai Mordeu Lá Quem Relutou E Eu No Alto Jurei No Meta Com A Mão Só Que Acarretou Mentira O Que Fazer Sussu Per Que Mitigou DLC Só Que Acarretou Morena De Glacê Vai Eu Vou Te Matar Com Nome Modo Do Bem Eu Vou Zerar No Modo Extreme Sem Armadura E Pegando Todos Os Itens Vocês Juvidam Eu Também Ai Ouço Nada A Greve Fodeu A Justo No A Justo No Criança Que O Ido Falha Viu Neve Quer Uma Distribuição GBJBR Rockman Exigix E aí amizados Beleza Começar aqui Essa parada Rapaz Mal Eu Teve Um Trabalho Donado Pra Conseguir Fazer Funcionar O Fight Que Boa noite A Todo Mundo Amizades Fica Hoje Esse Fazer Live Memória Foi Pro Saco Tive Comprar Outra Meu Controle Também Não Tá Dos Melhores Vou Ter Que Ver Como É Vão Valeu 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 Pela Pela Pelo Boost E o Sagitário Também Saiba Jó Valeu Pelo Boost E aí Jorge Luiz Rapaz Rodman Mega Man Cara Quanto Tempo Hein E aí Rapaz Vandernaldo 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 Macaiba Tamo Junto Só Games Raiz Finalmente Sai A Música Rapaz Vamos Vambora Vamos Vambora Audio Coque O Som Do Pau Ali Eu botei Quando ainda Estava configurando Algumas Coisas Os Áudios Acho Que Estão Aí Se Eu Jogo Ele Vai Bem Alto Cara Deixa Eu Testar Aqui Tem Mais Tipo No Oeste Não Não Acho Que Tá Não Sei Não Sei Hotel Trivago Valeu Pelo Hotel Trivago Ó Esse Jogo Aqui Era Pra ser No Sábado Na Verdade Escolha Do Souza 225 E E Grande Mestre Xiongiais Antigo Mestre Santuário Só Que Hoje é Segunda Então Hoje é Segunda Então Vamos Ver Como Tá Legal Eu Tá Muito Alto Baixo Sei Lá Jack Tem A Ana Caralho A Ana Começar Com Jack Já Custou Deixa Ver Aqui Direito Como É Que Eu Vou Ficar Isso Aqui Botar O Chat Aqui Tá Desse Lado Acho Que Tá Bom Assim Fala Espero Que Esteja Bem Megaton Espero Que Esteja Bem É Isso Que A Testar Agora Tô Testando Agora Mesmo Na Porrada Só Tenho Limites Ok Consegui Fazer o PC Funcionar Pelo Menos Só Com 4 Gigas De Memória Pra Eu Treinar Alguma Coisa Então Ontem Eu Treinei Uma Coisinha Espero Tá Fazendo Quanto Antes Mais Um Vídeo Jogo Zerado Lá E Hoje Vamos Faz Livezinha Na Porrada Soltando É Doze Eu Quero A Doze Um Pouco alto O Jogo Pera Aí O Porro O Jogo Não Pausa Também Vem Vê Ficou Melhor Vê Se Ficou Melhor Aí Vê Rapaz O Cara Não Dá Sossego Sai Vê 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 Vinícius Tá Melhor Vê 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 Desgraçado Vê Perdi Já Vê Shit Vai Vá Lá Para Seus Amigos Os Caras Na Bala Minha Cora Acabar Bala Ele Meta Arna Vai É É O Dodge Larga Tisha Acho Tinha As Três Vez Gameplay Do Supermatoide Porra Aí Sim Olha Seria Mato Se Fizesse Também Vini Depois Supermatoide Eu adoro Porque Jogo É Fantástico Toma É Chato Só a Primeira Vez O Cara Descobrindo Tão As Coisas Tá Legal Mas Depois O Passa Isso Você É Minimigo Inimigo Ir Murcher Cale Sua Boca Cara Sua Boca Foi O Dinossauro Que Falou Cale Sua Boca Você Caraca Dinossauro Tem que pegar O Cara Fazer O Ir Murcher Não Esse Não Esse Não O Ir Murcher Que Faz É O Bombado É O Maromba M Caralho Você Viu Essa Vai Da Maromba Ele Não Pula Alto Eu Mesmo Toma Aí Que Não Pula Alto Porra Alteio Campanga Vixe Jogo Biremau Com Campanga E A Peste Vamo Lá Tem um esquema Que Eu Jogo Com Mustafa E O Cara Só Massa Maceta Na Rasteira Na Voadora Quer Dizer Os Cabra Que Era Foda Com Mustafa Vai Lá Se Eu Gosto Saudades Pilon Sai Animal Velho Tá Quase Beleza Tá Quase Mesmo Mesmo O Merda Porra Bicho Não Não Aê Chute Na Maringa Reverteu A Entropia E Voltou Pro Sábado Ux E O Tch 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 I'm Good Na Verda Foi Cagado Se Jurese Que Park Fosse Bom Era Assim Matando Os Velociraptors No Braço Fala Ninho Tinha Só No Braço Ó Botei 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 A música Do Começo Botei A música Do Do Begbens X Lá Aquelas Abertura Botei A musiquinha Enquanto Eu tava Arrubando Sai Daí O que 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 Cara É Muito Ignorando Quero Matar Nossa Hora Na Bala É Bizarro Demais Acorda Esse Porra Não Meu Irmão Teu Filho Pequeno Você Quer Acordar Não É Pra Acordar Não É Tome Bala Acordar Não Que É Treta Toma Vai Não Gordão Safado Caralho Cara Dropo O Óculos E A Rosca O Cara Morre Dropo A Rosca Oh Amizade Caralho Do Por Orifício Carnudo Como Assim Você Lembra De Quando Aí Moça Né Rifle Olha Como Ele Segura O Rifle Bizarro É Estranho O Cara Segura O Botão Ele Sai Correndo Será Muito Clássico De Jogo De Putaria De Porradaria Toma Acabou Rifle Vamos Jogar Rifle Nos Outro Caralho Acabou A Bala Pô Não Bate Nos Outro Com Com Ai Gordeixa Eu Quero Minde Papai Toma Aí Seu Maromba É O T-rex Tava Mimindo Tá dando Cucilinho Cucilinho Granada Eu Quero Comprou A Memoria Amizade Se Sim O Preço É O Mac Fala Nitovski Cara Comprei Mas Eu Comprei 4 Giga Mesmo Porque A de 8 Fui Voltar Na loja Não Tinha Mais Eu Pensei Quer Saber Capaz De Incompatibilidade Alguma Coisa Tava Falando Com Sam Também Só Melhor Já que Eu Tenho Uma De Quatro Pegou Outra De Quatro Ou Amizade Pocou Uma Copiada Tava Pegou De Quatro Tinha Que Fosse Mais Barato Mas Foi 250 Ponto A Vida Né Se Fosse Pegar Em Outro Lugar Com Freto Para Esperar Por Isso Até Senta E Pouco Mas Não Com Freto Não Porque O Freto Aqui É Caro Para Caralho Morri Já Beleza Com Infinito É No Problema Toma Dá Para Cara Vamos Com Com Isso Aqui Não 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 Jogo Aqui Caralho Eu Não Lembrava Disso Top Lago Aguenta Mais De 8 Giga Aguenta 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 16 Aguenta 16 Teoricamente Tem Duas Entradas Mas Diz Ela Que Aguenta 16 Na Porra Eu sou Teu Vigmi Diz Cada Caralho Fica Lá Café Dinheiro É Bom Para Pagar As Putas Tô Brincando Outros Vídeos No Youtube Me A Zerar Um Monte Jogo Dispar Entendo Porra Vitor Valeu Men Aí Sim Toma Bala Na Cara Ele Tá Trando Muito Live Essa Bala Tô Gostando Vem Cá Não Assim Não Porra Morre Irmão Que Delícia Cadê O Air Murcher Air Murcher Esse Bicho Faz Pilão Não Dá Pra Descobrir Agora É O Mess É O Mess Eu Gosto Dele Também Murcher Mas O Mustafha É Foda Mustafha É Bem Com o Nome Dele Né Ó Vamos Ver Se Ele Faz Não Faz Que O Jogo Da Capca É Esse Que Não Tem O O Cara Verde Que Faz Pilão É Escroto Isso Butcher O Que Pegar O Facal Do Butcher O O Engraçado Que Os Caras Tem Os Atributos Mas Esse Cara Não É Lento para aí a perninha dele também os cambidos serve para nada os caminhos dele o cara com baixo muito grande ainda e aí tomei a maringa se a memória que você já fosse fosse 200 a essa super é presta não sei não não na cara de testar o mostrafa está com o chá estava nervosa e também tem uma bazuca melhor ainda é é só isso aí é só jogar assim fazer dois para frente e ataque os caras quiser assim tem uma dano né é só abrir o cmd e digitar o código lá vocês fazem os códigos são os caras dos coisinho o perepeu boa noite ronaldo silva o joinha aí do da joinha e maia tweet de o que fala guilhermes é a memória resolveu parar de funcionar e aí com aí eu tinha 8 giga aí uma ficou só quatro aí o pc não tá conseguindo segurar a live é que 50% era só para respirar é só 50% só para respirar sobre soubesse ficar 90 e cacetada aí é para o saco agora deve estar tipo uns sei lá 70% eu custo tudo é com os obs com todo com o áudio com os caralhos porque é meu carro eita que você tem que pegar o carro meu irmão eu vi um pouquinho dezembro achar meu bosta falar a verdade eu tentei ver por causa do jogo que eu gostava mas o desenho era muito ruim era que nem aquele desenho do rambo acho que era a mesma galera que fazia ae porra achei que tem pedido o carro bora eu vou me endê papai obrigado aí rapá só na buster eu só lembro do jogo do zevito aí que o cara joga na porrada aqui eu lembro o cara jogando com a miss marvel o jogo é ignorante demais olha aqui olha que delícia é um bônus quase sai está me roubando a pessoa minha irmão tu não morre não é você me fodeu você me fodeu vem cá vem cá vem o xixi o xixi pode o xixi o xixi o xixi o xixi eita nem queria e aí você brinca comigo né porra que bala é essa que não funciona e aí o xixi boa e aí quem foi que bateu em mim filha da puta eu espero do cara errei Fala com essa porra aí, meu irmão! Toma aí. Exatamente, fazer tudo pra você comprar as fichas. Tem uma vez que foi massa, tem uma época que perto de casa tinha um... Era a época de Lan House. Aí do lado de Lan House... Fala lá... Como é Cane Meu, Icky? Cane Meu? Tem cara dessa porcaria, mas Cane Meu o que? Queime Meu cu! Não entendi. Aí... Tem um... Um Lan House. E na Lan House mesmo, do lado de fora, tem um Sliperama. Aí tinha esse e tal. E... Como ninguém quis jogar Sliperama... E formava a fila pra jogar Lan House... Os caras disseram... Ah, Cane tá jogando... Joga aí de graça aí, essa porra. Aí botar... Ficha Infinita... Esse cara vai ficar jogando. Era massa, tá ligado? Não, esse cara aqui... Ele é o Macky Vivo, né? O cara da faca ali. É o Macky... É o Macky do Capcomando Vivo. Blade. Engraçado. Engraçado o nome dele. Fala, Cane. Cane é outro Cane, né? Não é o Cane, Cane. Pizza. Seu Tataruga Ninja. Eita porra! Vamos pra lá. Jogar isso pra cá. Jogar isso pra cá. Pra uma vez por duas explosões agora. Café é bom, porra. Caralho, confusão mesmo. Esse jogo é confusão. Ah, esse bicho não é chefe não, né? Passi o chefe final. Meu irmão, murro nas costas não vale não. O Mustafa é foda demais, mano. A cenagem verde da capa costuma ser foda, né? Tá com roupa de posto, mas beleza. Ah, desculpa. Achei com a grenada quebrar essa grade, né? Que pula é esse, Mustafa? O chapa. O chapa dá uma sarrada no ar, tá ligado? Ele... Muita gente, né? É isso que eu quebrei. Ganhei uma vida. Por que eu ganho vida? Ponto. Ponto, ponto. Mas é claro... Nossa, o sapo causou dano, né? Vai pra lá. Nossa, os olhos. Você viu que ele... Dropou uns quatro pares de olhos, né? Quem é esse Pokémon? É o Mustafa. Me bloqueou. Vestida de Kill Bill. Visual do Final Boss eu gosto. Caralho, que confusão. Saudades do manto. Saudades. Quem é esse Pokémon? É um Tazo. Vestida de Kill Bill. Esse jogo, a galera só não lança. Porque o cara, acho que... Desveio desautorário, né? Sejam bem-vindos. Jogar é massa demais. Mas venham. Ô, minha tia do pá. Vitor Macaiba. Vitor Macaiba virou o patrão. Valeu, man. Prime dois meses, rapaz. Bem-vindo novamente. Como é que eu não tenho bala? Eu vim ver o Macaiba. Sorvete. That's good. Cara, no meio da confusão. Vamos tomar aqui um sorvete. That's good. E aí, Jadr. Mãos aí, nos dados que eu tô falando com todo mundo rápido. Que esse jogo é... Plenético. Olha essa rara, essa... Eita. Nossa, esse cara tem umas rolas nas costas. Ah, não. Ele ataca como rolando. Ah, ele é rolando. Desculpa. Que eu mesmo? Eu sou um rolando aí. O dele é Slicer. Slicer vermelho. Que isso? Que aparência é essa? Espero que não seja puta aí. Queita porra. Entrou tudo. Entrou tudo. Beleza. Mentira. Eu fiz o ataque de... Que tira... É o rolô. 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 Tipo... É o rolô. Comparam a mão na cara. Para com isso. Oxê, que voadora foi essa? Foi uma voadora sem querer, né? Olha. É ajoelhadora. Não entendo isso. Não. Nossa, que jogada, hein? Hoje em dia é moda as cascoladas Fala aí Quando eu vou pegar dois favoritos o cara Vral em mim É verdade O Wolverine deve ser chefe Se não tem Wolverine no Blanca não é capa Seu bosta Tesoura voadora de Pegasus Batendo rapa Essa foi boa Faros na Carro Ixi que negócio de Dezendo de anos De bilhões de anos 60 Horrível Verdade quem vai pedir um chá para tomar um sorvete Ela ataca bem Quase deu um sutiã para atacar aqui Então Trivago Eu comi do Nossauro Foda-se Vai acordar o caralho Para com essa porra aí Não sou nenhum babaca não Eu dou voadora Nos inimigos Não faz isso Ele é inimigo Caralho Comeu a Eita Feitada de Daçou de chão Fire or snack Capotei chão Você está diferente Vamos com a mão da porra Eita porra Aí é foda Que troca Nossa Nossa Feitada de Ignorância Não aguenta 10 minutos de parrada comigo Moro That's good É uma bazuca bazucada O blanca é capo É verdade Irmerge Os caras falam que o meu sotaque é ruim Irmerge Agora você vai tomar pau Agora você vai tomar pau Eita Sai Confusão 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 Ah é O Moran é esse Vixe Olha o diamante Moran é esse Chega quente Chega quente Esse Moran Deve ser um dano na porra Quero Prefiro 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 isso Vamos lá Bala é bom Hihihihi Tá na buster Kombis e Dinosauris Como é que não quebrou Tá foda-se Pare com isso Minha Uzi é potente Vai não Melhor que bala é Tudo não é de aço Chocolate A porra do O bicho do chocolate Que é isso aqui O Pokémon Peguei o Omonite Você viu Caralho O Pokémon nem existia Os caras já inventam Confusão Sem fusão Esse aqui é o Kibito Tome Kibito Quer saber Eu ia pegar um negócio A bala passa por cima E pega num negócio É bizarro Eu tava reclamando Dos anúncios da Amazon Esse tá preguiça Tá um saco É num Tá preguiça Como assim? Esse bicho é chato Eita que morro foi esse Tem que chamar ele O cara que resolve O que é isso? Mumu Vamo nós Chegue quente Chegue quente Eita que mentira Os caras quando querem roubar Eles não vão roubar Os caras avisam Aí foi Pare com isso Eu sou o Mustafa Nossa Eu chuto pra frente Ele vai pra trás É doideira demais O Wadblock funciona Eita porra Ele não acabou Esqueci Que ele tem Essa porra Não acabou a fase Pega a porra Do cara Ah é Certei Eu tô lascado Porra Sai Porra Porra Vem Vem Fala Corre Eu fiz Cara o ataque Primeiro Esses bichos Estão quentos Vai não Merda Já Já Ah tá Você vem Vem quente Beleza Nossa Voadora Estranha E0 Sharp PC Vive Nunca Morreu Nunca 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 Cagada Eu sou o primeiro Só tenho competindo Muitos pontos Ganhou uma vida Segunda fase Episódio 6 Quantas fases Eu já passei Quanto eu tenho Pra passar A viagem Ih rapaz Que boa fase Que boa fase Pispispapá Oxi Tô achando que o jogo é É o Black Do Clifton 2 Qualquer coisa Que eu destrua Que se quebra Meu Olha lá Seu bandido Tem inimigo aqui Enquanto acabar Esse jogo Aí faço Soteiro dos subs Aí a gente Encontra no outro jogo Beleza Para com isso Hoje eu acho Que vai dar pra esticar Um pouquinho mais Porque amanhã Minha filha Não tem aula não Para com isso Vá pra lá Com seus amigos Esse cara Não parece O feio Do bom Mario feio O cara que tá Com uma pista Ah são 8 fases Ah então tá Com a banda É dali que eu fiz Uma série Na Elite Clássica Nem lembro Nem lembro Que eu joguei Também Acho que eu fiquei mudando Acho que dá pra quebrar Isso aqui Que delícia O ultimo O ultimo Shoryuken O ultimo gancho Filha da mãe O famoso mata que não tá nem vendo Essa ajoelhão Ajoelhado foi Ajoelhado foi Nas costelas As costelas Anais Vem cá Mindo aí papai Os cara Os cara voam Muito longe Os cara Dá uns morrinhos Já vai lá Pra cá Do caralho Uma coisa Que eu acho legal Que é exagerada É que tipo A barra de left Dos caras Tem 3, 4 barras Mas você dá uma sequência E tem uma barra só Tá ligado Que é uma proporção Exagero É melhor assim Do que Tipo Final Fight 2 Que a barra Não é tão gigante Mas só tira um pouquinho É bom você ver o estrago Pra fingir que você é importante Tapa na cara Não Tapa na cara Vai correr Do Capitão América Titi papá Cuidado Eu aviso Os caras no desvio O Dr. Piroca Me violou Investido em que o meu Esse jogo tem Rota diferente não Ih rapaz Olha o pisa Pisa da estrela Pisa aí no seu amigo Pode pisar Pode pisar Deixa eu escapar Primeiro Tomou 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 É Tá só bolas O jogo mereceu bem Ele tem uma coisa muito boa Que alguns pili map Antigo tem Tá Outro não tem Que é a bagunça Pili map tem que ter bagunça Tem que ter muita gente Pra você se sentir Aquela doideira Não é duas pessoas Três pessoas Não Tem que ser Não pode estar sabendo Quantas pessoas tem na tela Tem que ser assim Não precisa de pessoas também Esse bicho Tá cochilando Ele dá umas moedinhas Olha o sorriso dele Sorriso de quem é Olha o Blanche Blanche Olha o Blanche Acaba por não saber disfarçar Esse Blanche é meio aquático O Blanche é tipo o Eevee Tem um Blanche de água Tem um Blanche de choque Tudo é verde Acaba por gostar de estranho Carlax e machos Oh amizade Como assim Isso é bom Isso é bom Isso é bom Irmão É comum Overpower Clássico Não foto que achei massa É um cara vestido de Mustafa Jogando Cadillac Estando na soça Esse cara caralho Eu lembro que aqui tem um bicho Que vira É esse bicho é chato Eu quero ver Tóscar umas duas vezes Esse bicho eu morri Não é sério Essa música é meio O Mega Man O Paca é bom Toma uma roda Caraca O que ela tirou ali? O que ela tirou ali? E o U de Sagitário Virou patrão Bora descer o sarrafo Com o Mustafa Eu sabia que tem outras formas Valeu aí U de Sagitário É Nosso Pokémon da vida Para Sai seu poste Ai tá aqui Pulada gostosa Tapa na cara Chegar quente Virou batata frita Tomou Vai só desviar Vai pular Oh Ele vai não pular Pegar batata frita Que porra é essa E aí Bicho Mentira Pelo safado Matei Mas agora acho que não vai acabar não Tinha que continuar matando os caras Para ver se para de vir gente Acho que vou ter que matar o bicho Quando cair né Então não consigo É possível jogar Pokémon antigo Sem o emulador Acelerado Lógico que Você não viu meu vídeo não Porra Eu seria Pokémon Blue Sem turbo Foi menos de 3 horas Mas Fizeramos Sem turbo Sem turbo Sem turbo Confira lá Depois no youtube Conte de bicho Pokémon Blue Jogo zerado Vai dar certo Esse aqui é o mais chato Que tem Joga 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 Essa porra Dessa Filha Da puta Mano Porra Dessa Faca Joga Essa porra Dessa Faca O cara Também não Pare de Parecer Pão O Pirata Me Violou Cara Eu acho que tem que matar Esse bicho Mas porque Quando ele cai Ele já cai Quente É só passar Tem que fazer isso Obrigado Beleza Acho que é uma fase Agora Não Não Tem mais duas Os caras Os caras Da quebrada Fica abaixadinho Eu não tenho negócio de quebrada Eu não sou da quebrada Só da consertada Oh Caralho Que susto da porra Foi esse Me chame não Caralho Eu não tinha botado Só mudo Su susto da porra Aqui Lascai que me chamei É que pausa Aqui Nem pra pausar Esse negócio Seu Fodão Então Seus caras Me chamei Vai ficar alto Pra caralho Nossa Imortal combate 30 tripas Pedindo pra eu ir pra cá Não Beleza Deixa eu ver aqui Se eu consigo Esperar aqui Tempo Algum rompado Aqui Que me chamou Eu botei Amult Pronto Tinha botado Pra não Se eu ficar Muda O arrombado Vai me chame É alto Traca Não sei como é Que foi aí Como é Que foi Alto Pra caralho É bagunça Bagunça Engento Esse jogo Esse jogo Sempre Sempre Precisa Atenção E como falaram Ele venceu Muito bem Que é Muita gente Muita porrada Comendo É muito Iten Diferente Tá ligado Granada É Revolver Faca Doze Doze Use Não era muito Comum Isso Em Mídio Poebus Tem um Que é Massa Também Que provavelmente A Capcom Não vai ter Como Estar lançando Por causa De Direitos Autorais Que era Alien Verso Predador O Tis Predador É meio Ruizinho Mas O de Arcade Era Fantástico Valeu Amizades Valeu Todo mundo Pela Colaboração Beleza Essa Força No Boost Vocês São Foda Edomoration Tá com Mais Memória Teoricamente Vai Tá Tudo Certo Essa Semana Vai Rolar O Alondra Caralho Que porra É Essa Kenshin Himura É Você Sim Sou Eu Anda Pô Já Tô Aqui Não Entendo As Vezes Tá Ligado Os Caras Descansam No Elevador E O Arrombado Vai Tá Lá Os Caras Não Sobem Nem Porque Tá Apanhando Né Caras Concei Elevador É Como Homem Usar Cueca Não Existe Vai Peladão Eu Vim Ver O Macaco Macaco Não Hoje Não Quando É Que Vai Ser O Filme Do Godzilla Contra O King Kong É Você Saber Chocolate Sim Ah, tá esperando eu trazer pro canal né, vixi. Preciso treinar, preciso treinar, preciso treinar, preciso treinar. Eu tô querendo fazer um negócio de macaco, colonizado. Macaco contra o budismo. Caralho, B32, tá pra não dar da porra, né? Tá longe, hein? Ó, subir de novo, fodeu. Pra matar o Mustafa é só quebrar elevador, aí ele não sobe mais. Que nem The People of the Volvo. Café é vida. Caralho, vai ter um negócio de T horas né que é o mais ou menos normal né quando sabe os itens tal é só ir caminho novamente umas três horas eu queria em menos tempo que três horas já sabia que zerava o zelda não zelda pra mim ela em três horas foi fantástico 100% eu não manjo né obviamente que mancha o cheque é mancha duas horas a ver se o japonês tem uns truques a mais só que eu não ia entender muita coisa né e mesmo se eu conseguisse aprender não ia conseguir um tempo tão bom e mesmo assim eu acho que muita gente ia ficar por cara mas essas coisas não conseguiu no meu cartucho sabe caralho que tá me chupando mesmo mas eu tô ganhando life não entendi como é que é isso o joquinho of monsters 2 e macaco na verdade tem muito jogo macaco eu pensei em um outro jogo eu vou trazer para o zerado por isso que eu quero saber quando é que vai lançar o filme porque eu tenho que tá trazendo o jogo antes do filme o get off me aí eu vou poder o nome do poder e aí que ele volta né e aí dá que a gente dá que a gente quer que eu jogue com a anna tô ligado é taradão e o pau na mão e a sala do computador cara com pedaço de pau vai dar certo e chicletos e na porrada eu só tenho limite da puta mano sim é do chute o primal rige o resto aí tem macaco que tem um dinossauro e aí a nossa cara desintegra uma lindeza tão grande a né bonita né posso me passando aí vou jogar você anda achando que era mulher ou mulher gostosa mas são os caras e aí e o opção e tomá e você tá o ô Mercher tapa na cara é que é o subchefe certeza e as costas nem doeu agora nem doeu e chega já a rana e tudo para me fuder o cara bateu no amigo amigo eu acho que porra é essa amiga o escambito dele é muito realista para ele acaba marambada e se não tem perna e dá uma acelerada com esse muro que é estranho o primo ao rei já é é eu também nunca gostei muito de uma hora de falar a verdade o primo ao rei tem um lance que você botar mais alto os caras da patada também do jogo eu nem perdi o cara matou é foda foda sejam bem-vindos mas venham comer a tia do par gk vieira games virou o padrão o mês é do meu aniversário mas quem ganha o presente é o amizade ou amizade seu aniversário que ele é seu aniversário hoje que a vira já passou parabéns adiantado brother morreu um para que ele levou depois Tapa na cara Toma Matou Dia 21 É sério? Dia 21 é o aniversário da minha filha Dia 21 em fevereiro, no mesmo dia Então não vou esquecer Final fase, né? Final fase Toma na cara Sério que a caveira ficou puta Por um dia não é Aquarius, é o Camus, o Irofrodite, não sei. Toma na cara. Tapa. Essa é gostosa, mano. É a Ana. Ela deve ter rola. Deve ter, pô. Não tenho certeza não, mas meia-meia. Já vale, cara. Ah, pô. Eu acho que, sinceramente, todo mundo é a mesma coisa, essa porra. Tô na mesma velocidade, mesmo dano, né? Não pensei a muita diferença. Esse bicho é uma Alphrodite, é... Tem uma alfábica, né? Sei lá como é que é o nome daquela porra. Caralho, é uma lupa de baseball, né? Oh, o homem. Chegou o homem. Eu quero caçar Dinocrisis. Eu tô Dinocrisis. Toma Dinocrisis. Toma Dinocrisis. Toma Dinocrisis. Toma aí, agora. Não me interrompa. Não me interrompa. Não me interrompa. Toma Dinocrisis. Bora assistir um dia desse, fazer live vestido em Dragon Ball. Quase. O Z, o Z. O Classic eu posso botar também. Só que eu quero começar pelo Z. Porque o Classic vai assustar. Quer dizer, eu sei não o que é isso. Olha o Z. Se você tá gostando aí, bota o Classic. Bota aí o Rakushu e os caralho todos. Até porque eu esqueci como se enfaixa. Eita porra riei. É o Classic vai assustar. Eu tô dizendo a você. Puxa, eu não lembro. Nenhum negócio de Classic não. Só eu. D-Bam. Alenves Predador. Flertas comigo. Primeira fase do Super Nintendo. Filha da puta, me matou. Ah, mas foi fogo. Fogo não tem mãe. Então fogo não tem mãe. Puta ou tem? Sejam bem-vindos. Mas venham comer a tia do parque. Hiron virou padrão. Dois meses no Prime, amiga. Valeu por voltar, amiga. Na porra. Soldado. Caralho, o cara enfiou a bunda na minha cara. Dessa vez não foi bom. Tô dizendo que eu detesto isso, mas dessa vez não pegou bem. Caralho, eu matei o cara e saiu a salsicha dele. Eu vou comer a salsicha dele. Curto, clássico, TB amigo. É. O clássico é a parte mais criativa do Dragon Ball. Mas o... Caramba, que radical. Vocês não estão preparados para essa discussão. Caralho. Caralho, voltando em cima. Boa amizade. Uma amizade aqui na tua cara. Ele faz o chute da sarrada violenta, olha. Sarrada violenta. Putaria, tu sol. Nem existia isso. A Mustafa já é o... Pioneiro. Na puta ali. Hoje posso ficar aqui embaixo. O fogo não pega em mim, eu estou de boa. A galera se comendo ali em cima. é isso no chão faca olha a faca o caralho relógio se rola já que é mais de 5.000 o juntar meu outfit o óculos tara a granada vixi coitado eu quero enfrentar inimigos difícil mal e vivia se eu não me engano no desenho era mais o jack às vezes temos tapa mas era mais o jack ea hana né não lembro do outro cara que esteja jojo já tinha uma live fracasso ninguém gosta de de hoje hoje é só o mesmo papai é foda não tá papai é só os membros acaba se abre mas vai depender do tweet né deixar então se usa nem mais as vezes ainda é o mostrar parece um pouco mas é mais o jack ea hana ou seja sem graça pra caralho eu não lembro se apareceu o votão o que o pior nem para desenhar o anime do é o desejo do ramo do ramo era amor de deus o violão é de alguém para mim os caras tudo para fazer fila para pegar autógrafo da chefe sai foi inicial é o é o que apareceu para mim é maravilhoso e não existe mais nada o que foi inicial é o que apareceu e trocando tá com a corrente e novo cara insistente Cadillacs e Dinosaurs, nós vamos ao encontro do dinossauro. Não, mas o clássico a gente pode assistir depois, eu quero assistir o Z primeiro, inclusive eu já tinha falado isso antes, mas eu conheci a Twitch de Dragon Ball Z, era um canal aleatório que passava Dragon Ball Z o dia todo, todo, do comecinho do Z até Majin Buu e voltava, ou era até o céu e voltava, acho que era até Majin Buu e voltava, e ninguém falava nada, era só o anime rolando e o chat correndo, galera falando, era massa demais, divertidíssimo, então não há tempo para gastar, mas tem uma hora que a saga Fizz que o cara gosta mesmo, a saga Fizz, o Fizz era a que eu ficava tenso, o resto da saga, eu descobri que tudo vai ter poder, mesmo em foda-se, porque o quer queira quer não, o Goku é o porto seguro, né, cadê o Goku na saga Fizz, o cara fica, caralho fodeu, e agora, o Gohan é medrozão, o Kuririn é café com leite, uma, não é dando boga que ela vai ganhar do Fizz, então, tipo, tem que ter outro jeito aí, o cara tá achando que é o, que é o ki de bengala, que ganha tudo na, na cabeçada, não sei não, brother, meu clássico é bom demais, só que a galera não tá preparada pra isso não, tem que ser, a galera é meio stream, o céu, o céu é bom, mas tem umas partes enjoa, tem umas partes que eu acho meio chatinha do céu, Fizz a parte do Fizz não, a do Fizz não, a do Fizz até o fill eu gosto, Ficando com fome, cara, será que eu comi? Não, eu comi, eu comi, Vai, vai ter muitas transformações aqui, esse não é o chefe não, Pathet, porque eu tô ligado, my true power, eita porra, que é isso, resident, Fletas comigo, aqui fica um resident evil com um, Com um dinossauro lá. Deu uma crise assim. Com essa porra, tem padrão, tem padrão que ele vai matar. Boa. Boa. Tá com a Ana. Boa. 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 Que foi isso? Caralho, jogando um dinossauro desse tamanho. Ignorando demais. Essa coisa que eu não sabia nem que existia. Quem não vem, né? Pra atrapalhar. Fui perco de forma adulto ali. Ó, bati bem até. Não dá pra ganhar todas. Gohan e Piccolo. Gohan e Piccolo tá na saga. Com a Freeza também. Só não viu a relação Gohan e... E Goku. Vai, change, vem se o mal caralho. Salvador e meta a porrada. Acabou. Mas deve ter outra forma. Tá muito fácil. Sim. Não, mas o pior não é nem a... Não. Vitor. E o cabelo? O cabelo do Yanty. Toda saga o cabelo do Yanty é igual ao do Gohan. Ali é que é estranho. Ali é que é estranho. Ah, mas o Gohan é espessadinho. Isso é psicológico. Isso é psicológico. É porque antes do Yanty comer o Yanty, o Goku comeu o Yanty. Oi? Dá certo, pô. Dá certo. Acabou ainda não. Acabou. Acabou sim. Terrorist twins. Quem é Nemezes na filha do pão? A bota ele vai explodir. Hotel Trivago. Peter Silva. Valeu pela inscrição. Amizade. Toma junto, rapaz. Três meses, ó. Pega a Ana, pô. Pega a Ana, não comendo depois. Mas como é que é o Mustafa? O Mustafa não vai deixar. E aí você entende, beleza? Piche aquático. Depois eu vou olhar. O Discord faz tempo que eu não dou uma olhada lá. Zerei. Venci. Caralho, se o Mustafa vacilar, o Messos segura a mão dele, meu. Achei até o Super, foi. O Super peguei o torneio do poder, porque a galera tava falando muito. Fiquei com preguiça de acompanhar. Mas eu assisti os dois filmes que deu pra pegar um pouco do Super, né? Três filmes na meta. Três. Ush. Caralho, achei três filmes. Bizarro. Nem lembrava que tem tanto filme do Super. Mas é. É o Bills, o Freeza e o do Broly. Do Broly foi... Foi uma história legal até. Começo. Mas tipo, pra enfrentar o Broly foi... Não gosto de Goku. Que não, agora foi o normal. Agora eu vou transformar. Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, agora fusão. Agora eu vou... E o Broly... Pfff, 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 pfff. Se foder. Shine o quê? Pega, venci. O Shine Force já dropei há muito tempo. Quero não essa porra. Negócio que faz mal não presta nem de cotona não, pff. Orelhinho Sonic. Sabe o que foi? Esque... Forgot this shit. Forgot this shit. Vincent. Venci. Ruan. The Evil. The Evil. Resident Evil. Assiste o vídeo lá. Não, o vídeo, vai assistir o vídeo agora. Não. Depois eu assisto o vídeo Vou fazer o seguinte Vai ser a galera que tá aqui, beleza? Oh, aleluia, caralho Galera escolhe e a gente vai pra dentro Vamos lá Vamos lá Beleza? Quem quiser Ih, mas e aí, vai jogar ou não, Davi? Daqui a pouco, porra Outra exclamação, quero Quem for, sabe Outra exclamação, quero E a gente começa daqui a pouquinho Um pouco faço sorteio Teu Mad Hater Teu Manchê Cavieira, Justino Guilhermes Tiago Lombardi, Vitor Macaiba, Alex ProHunter Hirum Gustavo Barbeiro, Sérgio Freire, Pedro Peter Silva Ih, rapaz, Silveira e Ram Cadê o Silveira e Ram? Não vai ganhar porque não tá aqui Eu tô ligado Não vai ganhar porque não tá aqui CPF do João, beleza Bota na tela Pra participar Ah, só tá todo mundo colorido É carnaval, porra Ah, eu entendi Deixa eu ver onde é que tá o negócio Faça elevar, uau, 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 uau Sempre irá me proteger A minha pedra coçando Filho da puta É uma forma de carinho Beleza Vou solteir a coquetar aqui, beleza? Ó Ah, tá 5 minutos o Remy Eu não vou botar 5 minutos o Remy Meu caralho Deixa eu ver se a galera já coisa com aqui Chegou todo mundo É, tá ficando branca essa porra Tem que raspar mais essa porra Não quer Machuca Vamos lá Deixa eu ver Pick Winner Alex Pro Hunter E Alex Escolhe o jogo, me Choose the jogo Choose the jogo Eu já fui derrotado já umas 6 vezes Ele tava já esperando Fica vira foda Eu fui derrotado já umas 6 vezes Fiz um jogo aí pra gente testar Pode ser pra show 1 também Eu baixo aqui não demora muito Spank Quest Não conheço o jogo Mas não tá arranjando agora É o jogo do macaco Vamos ver Super Nintendo Eu não faço É tem um macaco realmente Viver uma Maco Tch Tch E eu vim ver uma cara Beleza, vamos ver aqui Pegando o jogo Emuladores Ah não, tão me gastando Tô me gastando Tô me gastando E é o Dan Lesk que fala Ai, quer dizer que o peruco Apagou teu fogo Lianão Tô me gastando Vamos gastando os outros Gastando Eu vou mudar o título daqui a pouco Deixa eu só, vixe, cobrir foi tudo ali Isso é resquício Do super metroid Preciso pegar o super metroid Pra continuar jogando ali Eu vim ver uma cara Vai ver Se eu boto essa porra menor aqui Natsumi, jogo da Natsumi Esqueci dizer isso Se tem um novo áudio do Alibubu Tá alto o áudio, tá baixo Fala como é que é Pra eu ajeitar Ajeita agora Ali Alibubu 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 Quando você coloca Vai aparecer no seu sussurro Na mensagem Como se fosse aquela mensagem Pessoal, né Aparece lá Natsumi e Hiver Shimon E Ninja Warriors Pronto Aí vai aparecer no seu sussurro Você dá uma olhada lá Tem a lista da parte de comando Essa coisa O ideal é quando você coloca os oito Aí qualquer coisa vai só olhando o sussurro Ou então vai colocando pra aparecer no mais Sei lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu mudar o título Pera aí Cara, meu cabelo tá uma merda Olha o cabelo todo faltando aqui É assim mesmo Valeu Pronto Vê aí se mudou Cabelo Caralho Jogo claro É o seguinte Eu vim ver uma cara Chegar já Não tem mais tempo no oeste Beleza, o jogo tá aqui O chato tá aqui Beleza, como é que tá o som do jogo? Tá legal aí Esse áudio aqui tá bom Tá bom Achei que tá meio baixo, né Ou não O que vocês acham? O alibubububu Quem lembra que eu gostei de ver esse áudio do alibubububu E aí está com força, que porceta, quase que eu derrubar a água, olha lá, para o jogo, vou falar nesse jogo, pula, ataca, ok, e já baixa, não há ataca, não bem que pula, pizarro, você jogou de nés e virou de Spentendo, o plot está fantástico, o cara está dando a floresta, não posso pular também o jogo, eu vim ver o macaco, o Retetris, morreu, é a tese mesmo, tá bom, achei que fosse jogo plataforma, bate a cabeça e arrombou, sem amizade mesmo, dá um feedback aí, o Alibubu está alto, está baixo, esse aí, como é que está esse áudio aí, eu só não sei como é que pula, né, para a gente começar o jogo, é porque a história é tão fantástica que o cara tem que curtir, esse tempo de ganhar no golpe, certeza que o Alex ProRota escolheu por causa da piada do viver o macaco, tá normal, né, então tá bom, valeu pelo feedback, Ratro, é o que estou controlando, vai dar só um chupinho, tá tranquilo? Beleza, começou, finalmente, aqui pula, aqui ataca, não sei, eu ataco o que? Eu me assusto quando o meu tiro explode, bizarro, Ah, eu achei que fosse para pegar a chave, nossa, que tiro, como é que eu desço, desce? Nossa, está parecendo um joguinho de Inés, o cara esticou a tela, né, beleza, entendi já, para as duas chaves, ele joga para cima, pô, o tiro, o que eu quero acertar alguém? Entendi, ó, eu não preciso matar necessariamente, ok, beleza, o meu irmão já fechou, Eu não preciso realmente, lá para baixo, É muito bizarro esse jogo, quer, ah, minha cabeça, entender, eu sou aquele cara do, do, nossa, Nossa, eu sou o cara do, do, jogos de verão, tá ligado, e bizarro, sou o cara do jogos de verão, Viagem demais, brother, viagem demais, bola de vôo, né, nossa, e se a bola de vôo bater na minha cabeça? Matei todo mundo da fase, é de cair, o cu da punga, estranho, cara, a Natsumi estava na, estava nas maconhas, E eu sou o macaco, com uma mochila, que eu atiro uma bolinha de gude, que transforma em alguma bola, Até que essa boneca tem uns bichos, né, Só preciso dessa chave, então, Algumas basquete, Você é foderosa, E aí, Kiko, só tem uma vida, Sério? Até sim, é Conto no Infinito, pelo menos, que porra, Esse jogo não tem cara de que tem quatro áreas, Play aqui, é, Conto no Infinito, eu acho, Bizarro, já voltei a primeira, Ah, de basquete é foda, Queria falar, não, mas de basquete é popa, que bruxa, Aqui, eu vou matar bonito, Jogar? Olha, que lindeza, isso é ponto, Ih, tá na Buster, Legalzinho, joga legalzinho, Agora eu não vou aliviar não, Vai se foder, O que mais é que se foder, esses porra, É um long play, Gintone, de uma hora, Para o cara que sabe jogar, né, O jogo é criativo pra caralho, Ninguém imagina um negócio desse, Como é que eu pulo lá, Ah, eu pulo mais alto aqui, Eita, game over não, né, Ah tá, Game over yeah, É, batei aqui, Só de boinha, Não, 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 não jogo, É literally, É polior, Vê só quantas áreas, Alex, Pra passar de fase. Tem uma primeira ainda, Olha que bizarro, Ele encaixou o chocolate ali. O bicho vai me fechar, quer ver? Não, não. Tá tudo bem sincronizado. Então, The good in the world. The good in the world. Será que tem patrinha explodando? Não, não, não. Acho que não, acho que não. Talvez não, não sei. É morte se eu cair aqui, não? Vou até com medo de pensar. Eu tô com o chapéu, o que é que esse chapéu faz? Ah, não sei. Passei, né? Caralho, uma ação gostosa, mano. Que porra é essa? Uma ação parceira nova. Rostosa, mano. Beleza, foi simbora a peste sumir, né? Não lembra, né? Cara, porque tem que passar... Vamos ver, talvez ele tenha tipo mais me. Tenho oito. Buceta. Cara, vem muito rápido, meu brother. Muito rápido, muito rápido. Buceta sincera. Ó, Alex, mas sabe o que seria bom, bicho? Acho que pro bem do Dan, bicho, seria... Ele não tá com as platina não, pô. Platina faz muito mal, tá ligado? Que é o lance do... Eita. E como é que eu saque aqui? Pelos dos retro times. Pelos dos retro times é... O cara se estressa muito, tá ligado? Peu, 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 peu. Ganhei um ovo. Peu é que eu morri na primeira fase, retardado. Agora vocês vão se foder. Geral. Foi boa, hein? Beleza. Eu já perdi uma... Uma vida, já tomei o... Cocum. Só ficou um vivo. Vamos embora. Isso me lembra, mais ou menos, aquele joguinho de bolinha que você destrói a bolinha. Só que é meio com o contrário, né? Sim, sim. Esse esquema é chatinho, Helio. Esse esquema aqui que tá aqui me quebrando, por enquanto. O negócio é quantas fases são, né? Porque... Tipo, se for, sei lá, 10, 20 fases por mundo, vai ficar bem complicado. Porque mesmo quanto no Zeno infinito, morrer já era, né? Eu gostei do fato de você matar o inimigo que tá com a chave e vir pra você. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Que nem vai sofrer no Mega Man Zero? Mega Man Zero? Nem existe isso. Que Mega Man Zero é esse? Existe um hack assim... Fã do que ele? Porra, devia ter ido logo, né? Será que se morrer no segundo... Já sei. Ele faz uma cara de como se tivesse tido um orgasmo, né? O bicho dá uma cara de gozada. Vou tentar matar tudo ao mesmo tempo aqui. Será que se morrer no segundo... Caralho, peraí. Os caras vão ver pra mim, né? Se morrer no segundo mundo da Game Over... É, vamos testar isso aí, Helio. Não querendo, né? Uma vida! Peguei, porra. Recuperei a merda que eu perdi. Não entendi esse chapéu. Tem que testar. O jogo não tem muitos botões também. Talvez esse chapéu seja tipo uma vidinha extra. Você perde e... Não é jogo isso pra Nintendo. Isso pra Nintendo. Parece que é de veras estranho. Ele matar bonito. Jogo favorito do Kaiban. Jogo favorito do Kaiban, na verdade. Toma. Beleza. É um do Seedemon aqui. Eu vim ver o... Mamaco. Beleza, área 8. Tem que tomar cuidado com o cara que sai rushando. Fica aqui. Aqui não vem ninguém. Então, o outro. Peraí, aqui não vai vir ninguém, né? Matei, ótimo. Certinho. Pegou no cara ali, mas... Quase. Vixe. Tô mal. Tô mal. Agora já foi. É um puzzle fumado pra caralho, cara. Teve que viajar pra ter uma ideia dessa. Vem, vou ficar lá em cima do seu bicho. Parece que os caras tão subindo, né? Talvez aí quando eles tirem... Eu ia achar que quando eles tiram a culpa que eles ficam vulneráveis, mas deixa, matou. Eu tô na fase 1-10, né? O cara subindo. A bola de vôlei é meio bosta. Vixe. A bola de vôlei é meio bosta. Eu achei a bola de futebol melhor que a de vôlei. Todo mundo é gb. Oi. Fala no jogo. Sabia que ele vem até mim, esse babaca. É boss. Vamos ver. Boa, fala aí boss. Final boss. Final... Eu have quantos final bosses. Não, o vôlei faz diferente, realmente. Tem que acertar, né? O vôlei é tão ruim, não? Filha da puta. Filha da puta. Mortei, se eu morrer isso aqui vai ficar muito puto. Fase 2, torcei para se eu morrer e vou voltar daqui. Comeu o chefe o Amizade. Oxe, o que foi isso? Eita porra, que porra foi essa? Cadê o item? Oxe, os caras não estavam com o Alistão lá para o outro lado. Estão arrombados, vou matar de jeito simples. Beleza, campeão. O meu chefe já era, rapaz. Dinheiro é dinheiro. Eu estou com zero vida, estou com medo de testar. Estou com medo de testar. Eita filha da puta, pegou. Tá, vamos ver agora. Verdade, o bolo de vôlei tem que ser muito preciso, eu subestimei ela mesmo. Se alguém puder pesquisar quantas fases são, quantas áreas são. Beleza, campeão. Quase que eu me foda agora. São seis? Poxa, dá para zerar então. Pessoal que tem Password. Não, mas o Password eu lembro. Eita, eu peguei tudo errado. Tem que pular aqui. Eu faço a mão se eu quiser. Aí eu vou e quero. Cagado do caralho. Só quero ter paciência também. Lembro, lembro que sabe o que? Lógico que a perspectiva é diferente. Mas esse lance de pegar chave para abrir porta. Aquele Mario do Donkey Kong, tá ligado? Do Game Boy. Vai morrer. Morrer o caralho. Morrer é uma coisa teórica. O que é isso? É foda-se. Ai caralho, o cara pegou em mim. Eu vou e forrer o caralho. Ah, tá. Entendi. Você se foda-se. Você se foda-se. Viu. Já virou uma coisa pica. rapaz tô vendo porceta maluca corre negado pega o chapéu, mas que chapéu esse bicho é o que é um melão não vou conseguir pular pra lá talvez dê até, eu fiquei com medo aí surgiram, ah puta não deixa o dan descansar aí, fodeu o que é isso achei ai que delícia, ah tá, é pra ficar batucando eu acho ok, aceito 2000, tá dobrando sempre enfim a gente ganha uma vida olha que legal bom demais gostei passei de fase aparentemente eita susto da porra ah isso é um capacete tá, eu tive que abstrair agora pra pegar, e aí contaram, beleza joguinho aqui do Alex sejam bem-vindos mas venham na maciota tá certo mas é o Spinelli joga retro fala-me fala-me como é que você tá esse tem cara de, como é de nem ter voz tá, eu tô com as três chaves os caras chegarem aqui pra matar eles aqui, só pra espalhar a gente não sai não ah, tem chapéu quero ah, desculpa quero ver o Chico Bento tá aqui tem que me fuder tem que me fuder tem que me fuder eu vim ver o macaco eu vim ver o macaco vai morrer uma coisa teórica não dá pra matar a cabeça do macaco vai pra qualquer lado, meu irmão tu faz o que? tu sobe é só você sobe filho da puta que muceta nem fudeu mas eu tava com o chapéu o que o chapéu faz então? você não me faz sobreviver esse arrombado arrombado chapéu fala puta, mano AMS desde o começo vamos lá vamos lá vamos lá oh shit here we go again vai no boss vai no boss que boss cocô de pássaro beleza, foi um agora toma hum, boa, boa, boa vou te ver o chapéu vou testar o botão apesar que o capaceteu eu também não sei tal de vôlei vai ué porra, demais eita, fez bosta só na buster fala fala lexor beleza vamos jogar muito esse jogo cara cara achar cara muito desconhecido muito desconhecido nem ideia que conhecesse esse jogo acho que o Alex botou até de brincadeira eita o capacete foi embora beleza 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 vou jogar aqui porque o bichinho vai vir pra cá né pegou em ninguém estão ouvindo né olha eles vindo ah, mas era bom não só pegou o manual chapéu de páreo você faz cair lentamente porra valeu pdc foi de quando esse jogo não o jogo é bem criativo não vai conseguir subir aqui né seu bandido Natsume é uma empresa criativa para que todo mundo lambe as bolas da bandai mas quem fez aqueles power hand foi a Natsume não vai ligado vou jogar aqui porque os caras vão descer quente os caras descendo quente bate leite vamos embora aquela cartola que eu peguei faz a bola subir mais alto beleza ou mensagem eu não entendo essa era 4 eu já entendi que aqui é um bônus e a gente já pula para 5 isso é bom vai ganhar vida e tal precisa enfrentar a fase tem a vida que pode funcionar tô ligado sei bem como é eita que bosta eu não sabia que era que cocô de pássaro eu não sabia que cair o viking pode levar 3 danos ah então o viking era o que eu queria é bem ah tá 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 entendi deixa eu ir pra lá logo que eu vixi agora foi ninja não vum vai mostrar grátis toma aí seu beleza americana eita que cor e pássaro matou pelo menos tira o japonês tira o japonês agora vai agora vai pronto esse capacete é o bom eu mantei o capacete não será que o fogo poca bolinha será que o fogo poca bolinha o poca não filho da mãe o cara escapou eu vou pôr no meu truque mas não mudaria ali agora foi bom quando vai trazer os lost vikings é o netiz aí não não fala quando vai trazer os lost vikings cara nem sei vixi lost vikings é difícil porra porque você tá rindo pra mim sai daí cara de boa olha cara de bandeira cara de bandeira olha cara esse bicho esse é o pintinho da putaria não é possível tem bicho caindo ali tem bicho caindo tem bicho subindo pegou agora pegou bonito pegar no pintinho aí o porra cai com uma roubada por que eu desço por que eu desço aqui isso aqui ah matei o bichinho deixa eu ver não ô bosta o que você pegou em mim ele vai ele vai me fuder me fudeu acredito que eu vou morrer pra esse babaca sai rala o cara eita esqueci de mandar beleza volta um aí vai ter que eu descobri que dá pra mandar aquele cara ali beleza só tem mais uma vida cara eu joguei super puzzle eu tô ligado tá ligado porque Lost Vikings o cara tem que eu tava falando pro NITINHO hoje ele falou meio que a mesma coisa pô eu acho que minha massa e tal bom trazer mas o cara tem que tá muito afiado porque é muito puzzle você não só tem que saber o que fazer você tem que saber o que fazer senão tá fulido mas não só isso como você tem que executar também tem puzzle o 2 mesmo eu sofri muito com isso naquela live tem puzzle que você sabe o que fazer mas você tem que executar bem senão você perde um 10 minutos de jogo tem fase que é longa o que é isso aqui caralho eu sou o Seiya ele é rápido isso é rápido isso é do RMZ como é que eu vou fazer aqui vou ter que dar o cu duas vezes aqui eu já percebi como é que é olha que delícia olha que delicinha dizer na hora de errada se lasca também as vezes o cara confunde e tal as vezes periam vir que já é seu amigo já compromete tudo não pule ai isso que vontade de dar o cu não quero dar o cu não dei terminei dando terminei dando já jogasse full trotto ou amizades já full trotto eu conheço fala que eu conheço pra caralho também veio o que tinha era de PC era de o jogo parciação do caralho achava até que era ação antes mas ele é de point click mas é massa massa sim eu lembro eu lembro que esses jogos de computador eles tinham todo em português e eu não sei se esse era dublado porque era amigo meu que tinha mas a maioria era em português e vários deles tinham dublado quando dublado na época era bizarro tá ligado cara hoje tem jogo que não tem mas na época point click de motoqueiros point click de motoqueiro é só que tem uma parte que era corrida mesmo que era corrida acho que você mexia tipo no mouse mesmo uma corrida eita mas era tipo eu acho que o cara eu acho que o cara fazer uma corrida contra um um cara aí sei lá não sei se o cara trapaceava e era um lance meio road rash você batendo no inimigo você batendo no inimigo andando corrida e chutando eu sei que você terminava perdendo não sei se o cara trapaceou ou não eu sei que você perdia de um jeito ou de outro aí depois você tem que ir consertar a moto de novo e conversar com a galera e tal é interessante que era bem interessante que era bem interessante tá ligado eu imagino que não usava tanto aproveitava bem o pc porque usava as coisas mais estáticas assim tu vai descer não vai não pronto agora vai perdi não vai não perdi né perdi não perdi Blackthorn já 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 Blackthorn é baça Blackthorn eu fiz uma sériezinha antes do canal eu tenho que fazer no jogo zerado na verdade eu tenho que trazer no jogo zerado o que Jorge não viu o coração no centro você viu né tinha matado mas não pegou ele viu uma só mas talvez porque tenha sido achatada talvez ele tomou achatada né sabia que ia pegar meu doido aqui cadê os caras olha ele voltando beleza entrei sim flashback ele tem essas pegadas mesmo flashback ele foi feito para ser estiloso tá ligado só que quando eu alugava cara chegava na segunda fase segunda fase assim aquelas aquelas de eu não posso eu vim ver uma casa aquela aquela da floresta lá eu ficava chateado tá ligado porque eu achava ela muito chata lá é chata assim mas era eita só ver eu fiz direitinho não foi agora eu tô fazendo tudo cagado mas deu certo aqui em porta peguei a vida beleza essa fase já tô na cabeça na cabeça me der a cabeça pronto fechou a fase fechou a fase mais rápido que eu imaginava pena que não mantém ei Roberto Cardi nem falei com tu boa noite perfeito já pegou esse aqui sei de taladona peguei um pelo menos beleza é só a fase me tira uma dúvida saiu um out of desworld 2 ou é jogo não oficial tem tem um 2 mas o 2 tem outro nome o 2 é another world é é acho que é another world 2 não lembro mas é do cega é do cega cd mas é pouco conhecido eu esqueci o nome do o jogo acho que não é another world 2 não é outra coisa acho que é alien não sei o que eu esqueci agora porra vacilei perdeu o botão errado the way aí foi foda foi muito idiota por que por que por que por que por que você conhece um espiritual chamado the way cara não sei mas tem realmente um segundo jogo eu não lembro o nome é de cega cd você joga inclusive com um amigo dele só que é muito bizarro o final o final não é legal não e tipo a galera não considera muito porque não foi feito pelo criador sabe porque o cara que criou o jogo ele fez um jogo só foi só um jogo e pronto sozinho e tal aquele foi a equipe é era meio que a equipe que tinha na empresa aí que resolveu fazer uma continuação e fizeram a continuação é o cara se joga um aliado do cara aquele amigo né ele tem um chicote e tal e tem uns puzzles ele é até mais curto só que no final o amigo do cara tá pra morrer aí o cientista ele meio que se sacrifica ele pula em cima do tem um outro cara parecido com aquele amigo do cara esse foi bonito e o que é que acontece ele já tava meio ele já tava com as costas meio quebradas uma coisa assim aí eu sei que parece que tomou um choque os dois tomam um choque ele fica ao meu ver morreu já tá ligado o jogo não explica mas parece que tá morto aí no final tá confusão toda rolando lá o caos do caralho o antigo caos e aí o amigo dele pega o corpo do principal lá coloca numa câmera a câmera meio que fecha quando abre tá só o esqueleto tá ligado aí já era é não sei que já tava quebrado é como se tivesse com as pernas quebradas daquela queda daquela queda do negócio lá quem quis fazer meio realista lá ele não eu lembro do cara só arrastando ele o negócio todo mas final é bizarro tá ligado é como se fosse um sacrifício a primeira vez que eu vi eu disse caralho amigo filho da puta mas não é porque ela tava frio mesmo mas beleza tamo indo bom joguinho que a gente vai conversando né vai que cara de gozador cara que ele tomou deu uma bilolada se eu ficar parado acho que é mais jogo aí eu acho que nessa leva de jogo o que começou mesmo com tudo foi o Prince of Persia né o Prince of Persia foi o principal nesse estilo apesar que o criador do Prince of Persia ele fez o Karateka antes e tal naqueles modos mas nesse estilo foi o Prince of Persia aí os caras beberam tudo da fonte o flashback eu acho que ele bebe bem mais do Out of This World pelo estilo gráfico boceta agora correr porque os bichos vão chegar quente foi bom essa eita filha da puta achar pra eu ter ruxado cara fiquei naquela outra vez porra errei o cara ainda não creio essa me fodeu só jogou a trilogia da upsoft não é ruim gosto muito da trilogia apesar que o 3 joguei pouco eu joguei mesmo sem entender história eu joguei na versão ripada que só tem um jogo não entendi nada da história mas o primeiro parece que segue a linha do primeiro jogo história semelhante ah rapaz só matei não mas não dá pra subir agora eu mato cadê a saída do jogo vim 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 que nem doida eu passei Eu lembro que tinha inimigo ali embaixo Ah, já sei É quando eu mato alguns Ele aparece ali embaixo Aparece agora Já era Essa trilogia da Ubisoft Dá uma lição importante Se hidrate Sempre que eu via O personagem bebendo água Para se curar Dava uma sede É verdade Como é que eu pego essa chave? Peguei De certa forma Mato Fala Levi O nome do jogo é Spank Está no título aí Spank Quest Tem uma coisa aqui em cima Deve ter Ah, é o Lupin Ele volta ali Spank Quest Sai, moquito Você tá louca Como é que o bicho não pula Deve ter o efeito esperado por mim Aí, perfeito Volta um Onde é que tá isso aí? Ixi, tá na menina Lá dentro Não dá pra subir Não é Não é fazer Não é fazer Super Nintendo É meio desconhecido Cara Não conhecia não Confesso Empolgadaço Tá empolgada Então é meio com sono Hoje eu vou jogar Alguns jogos Diferentes Então se é pra conseguir Zerar esse Pra jogar outra coisa Também Hum, que delícia Agora eu vou Com o Calma Que puta calma Que puta calma É essa Beleza Puta que bario Essa foi linda Deve ter o exótimo Pode eu correr Pro bicho não vir Eita o outro Tá aqui Ah, já tem bicho Lá em cima Não, né É que tá Ah, tá Aqui Porra, tô quase passando Desse modo Tem que passar Dessa porra Não é só pra conhecer Não, tô ligado Daqui a pouco Que tô Se eu morrendo Tem que mudar Eita porra Vai entrar aqui Certeza Sabia Puta mal Lavada Ali do caralho Puta Ali é solta Ali em cima Boa Olha Vou arrombar Deixa Vai não Sai daí Tão uns caba Todas as chaves Já E por que Esse cara Tem mais chave Esse chapéu é bom demais Peraí que não vai durar comigo Como é que eu subo Aqui Ah, é ali Um canhão Pra esquecer Seis chaves Seis chaves Já fiz Já fiz Já fiz Só fiz De quatro Só fiz Quatro É bom demais Caralho Ah, que pena Cara Puta Que pariu Outra vez Outra vez Esse vai ser Outro Continui Perdeu Caralho Que viagem Brother Apakashi Me fodeu Cara Natural Apakashi Fodeu As pessoas Aí Não matou Natal Sejam bem-vindos Mas venham na maciota Tá certo Toma maciota Valeu Azura Akashi Valeu pelo follow Tamo zoando Junto Azura Como é que pula Aqui Blau Bom demais Esse macaco Acho que é o maior inimigo Daqueles moleque Que estoura a bola Primeiro jogo Se for ver A gente foi o primeiro Mesmo Primeirão Meu primeirão Eita Não é assim Foi o primeiro Mesmo Um amigo Meu Vizinho meu Na época Tinha ele Nossa Que vacilo Acabei de pegar O negócio E Tem um amigo Meu de fãs Que tem o dois Aí pouco depois Eu conheci o dois Foi muito tempo Não é por nenhum Que pena Porra Que bosta Cadê o bicho Ainda volta Ainda volta Muita fase Eu tô sem vida Ainda bem que aqui tem mais um Não me interrompa Caralho Ai Não me interrompa Caralho Vamos lá Então Não me interrompa Isso é uma bola de esqueleto Ou é um ovo É Tá feio Lá da pô Porra Não ganha vida Aqui Cocô de pássaro Só um Mais exercício Que é bom A lembrica Tem que ruxar Como assim Ruxar Ruxar Em que sentido Pegar esse aqui Esse tem que ruxar Essa fase Eu tô manjando Já Eu tô manjando O primeiro jogo foi de atalho Com só a cara da minha irmã Eita cocô de pássaro É Mas foi bom conhecer esse jogo Um dia quem sabe Eu boto pra treinar Beleza Cara Ainda pode estar jogando agora Seguinte Tem um jogo que eu tô querendo fazer Vídeo dele Preciso dar uma treinada Não sei se eu vou conseguir Fazer vídeo dele Não me interrompa Outra coisa pra fazer Não é leve Eu fiz live Em Among Us um tempo Não sei se é esse de hack aqui Hack ali Não Essas coisas Obrigado pra sugestão Mas não vou fazer Beleza O jogo é legal Cara É interessante Criativo pra caralho Tá ligado Agora eu vou jogar um jogo Que eu tava treinando Eu quero treinar ele um pouquinho mais Então Então me leve é pra isso Eu vou Eu vou falar mais baixo Que eu vou aumentar o volume Da minha voz Beleza Agora o pessoal dormindo aqui Posso ficar acordando Não O Alex era foda Cada Me trouxe louco Que nem eu sabia O Alex falava mais tranquilo Aí ele é um posto do caralho Matando todo mundo Não 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 sou eu não Tô vendo aqui Também não é fulano Fulano Você fica Porra Impostou doida Tava boa Mega tarai Tô de me interrompa Ah não Peraí Já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Desculpa aí Que eu falei alto Já sei Já sei Já sei Não Não Vou ver esse jogo Não Vamos ver Eu quero ver o final Do Goblin Vai ter que ver o final Do Goblin Depois eu boto o jogo Eu quero ver o final do Goblin Eu tô curioso Não eu tô Tem que ver o final do Goblin Talvez deu errado Pior que eu tô esquecendo Começando a esquecer esse jogo É O que fazer nas coisas Tá ligado Não sei Então eu acho que é a ordem Aqui Aqui E o outro Ali Estou lascado Agora Até por volta da Mônica Deixa eu mudar aqui o título Rapidão Beleza Atualizado aí Tudo certo né O som do jogo tá bom aí Amizades Tem que tomar cuidado Pra não dar o anel Tem que tomar cuidado As taxas que de prova De prova inocente Você tem que saber Hein Não sei Levi O Among Us eu joguei um tempo E parei Cara Foi legalzinho na época Mas É um jogo mais pra você jogar com os amigos Do que Por ser um jogo de verdade Tá ligado É como jogar detetive Você jogar sozinho é uma bosta Você joga com os amigos Mas Acho que já passou um pouquinho O tempo também Cadê qual botão que confirma Beleza Não sei Aqui usa as coisas E a porra da magia E a porra da magia Ah De começo de novo Mais rapidinho Joga rapidinho É Depois de rápido Ninguém quer mais E eu vou confessar Que de certa forma Me enjoou um pouco Sabe Eu joguei bastante Já deu uma A vontade que eu tinha Passou Curiosamente Eu não sei Contra vocês Mas eu acho Que o Among Us esfriou No mesmo tempo Do Fall Guys Pra mim Foi no mesmo tempo Ali Todo mundo Meio que parou De fazer live E tudo Não sei o que você está falando Levi Eu sempre fiz live Chamava os caras E jogava com amigos Filha da puta Caramba Eu errei Um monte de bola de fogo Eu acho assim Tudo na vida Você tem que aproveitar A hype Eu não falo O cara que está fazendo Stream Eu falo do jogo Se o jogo De repente Deu um hype A empresa Tem que fazer alguma coisa Para atualizar Porque senão Vai cansar Porque o jogo Era de 2018 Deu um hype agora Cara Vamos tirar da bunda Alguma coisa aí Bota mods Bota Modificar algumas coisas Dá uma Uma turnada aí É que nem aquele lance Smash Bros Mortal Kombat Street Fighter Existe até hoje A versão mais nova Deles A galera Fica o tempo Todo alimentando O Dragon Ball Acho que ainda existe Mas tipo Acho que já A novidade já passou Um pouquinho Daquele Dragon Ball Fighters Eu acho De repente Pode ser um jogo Puta jogável Não vou fazer live No Among Us Não Amigão Falei já Exatamente Que nem o MMO Desatualizou Fodeu Porra Morri Filha da puta Deu um abraço Cochilou ele Coitado É uma forma De carinho Mas Goku É Goku E vice-versa Usar o Charme Aqui É Singleplay é uma coisa Multiplayer é outra Já pensou se o Black Tivesse Multiplayer De viagem Black sendo singleplay Ficou conhecido Imagina Dá o Charme De novo Levi Eu não jogo Among Us Para conhecer essas coisas Não Não joga não Mas qualquer coisa Se tiver dúvida Quiser procurar coisa Do Among Us Eu boto no Google Among Us Novidades É importante Sabe Você acha Várias coisas Vai achar Vai achar Pode ter certeza Confio em você Vamos se espor Aqui E aqui se matar Mesmo O Dragon Ball Fighter Parece ter uma ideia legal De luta Mas Não sei Não No meu caso A minha pessoa não pegava Não teve nem como tentar Mas de primeira Chamou a atenção Mas Me pareceu ser aquele jogo Com vários outros Que surgem Com Street Fighter 5 Mortal Kombat Não sei Mas Street Fighter 5 É assim Que é como se não existisse Modo singleplay Campanha É tipo É Multiplayer Full Multiplayer Full Multiplayer Que é para sugar o máximo De que acabar Já era Sim Deixa eu pegar isso aqui Cara Que medo Do cara Ali atrás Estranhos Se eu não pegasse Aqui Alguém me over Na hora Olha a pedra Olha a pedra Beleza Agora eu até tenho medo Levi Fala por favor Para de me marcar Eu não entendo Among Us não Cara Fiquei pedindo a mesma coisa Eu não entendo Among Us não Eu sei de porra De mapa novo não Cara Joguei Um punhado de vezes Com os amigos Há muito tempo Não jogo não Não sei de nada De lá É a mesma coisa Aí depois acontece Que negócio Depois chega a mãe e o menino Você Bonil Meu filho Por quem você Pensa que é Aí não sabe Por que foi Vamos lá Aqui eu vou fazer um Não vou fazer não Vou matar esses porra E foda-se Tá ligado que a baseada Em faça reais Vocês estão ligados Vamos lá Usar os shorts Se eu acerto Agora acertei Ótimo Min D Papai Ritual Quem é que tem aqui mesmo É o Goblin Goblão Goblão Diablo 2 Flertas comigo Eu nunca sei exatamente O caminho Aqui Beleza O que o Jorge Não está sabendo Vou jogar aqui Para os caras Ficarem tretando E a Twitch Twitter Os caras Tretando no Twitter Durek Tá na Buster Vamos embora Cachaçados Cara Tá na Buster Matoscava mesmo Teleporta Lávio Lávio Você tomou os remédios Lávio essa fase é morre morre da estrela morre morre da estrela essa fase por causa isso que ela pode morrer pelas pelas balas dos inimigos chegando essas balaço ali e tem aqui mesmo aqui mesmo que lá embaixo é o anel da mulher foda-se a mulher melhor melhor ideia a mulher é mulher e você viu o amor amor por favor não desliga o telefone deixar os caras se quebrar ali eita porra o cara quebrou e quer me pegar agora você viu essa cara quebrou e quer me quebrar foi não mas o rei não sabe que eu ataquei ele né o rei não tá ligado nisso eu não eu não só ataquei como eu matei os caras e quase matei o rei e depois eu entreguei a água para ele a beleza cadê o corpo e eita que bosta e sim tudo precisa saber no manual é tudo que uma criança quer pegar uma nova instruções para ler uma louca os caras não tem débora mas talvez a ideia seja tipo eu tentei jogar morri 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 beleza agora vou ler o manual fica aí que eu falar com ela não deu errado tá falar quando eu quero que ela fala não quero ver que eu quero ver que ela fala para mim a pessoa me matar e aí e não é ok eu pego depois chupa em mim o pessoal nem manda na tv a gente é verdade a borra de x6 o caramba engraçado que o o julinho fez um vídeo não foi com o xarivan do x5 aí porra de x5 o caramba acho que foi x5 e não lembra o arsys 4 lembra umas dicas aí que o xarivan fez e aí ele reclamou lá atuação do julinho foi exemplar fala primovski consegui comprar consegui por isso que eu tô conseguindo fazer live senão não tava não comprei uma memória e tô fazendo não sei nem que jogar isso ela fazer não os aposso eu sou minha fomega eu sou minha fomeguinha também fomeguinha a turu 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 turuируu turu 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 turuu hi 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 ta na pôrra ta na botou seu caralho peraim amuleto os o운� SUV enganou passeou pegou e essa fase é foda essa fase é foda enganou passeou pegou essa fase é foda aqui eu acho que eu não vou ficar enrolado muito não acho que se der um game eu dropa logo essa porra ah não eu posso ouvir passeword né passeword deixa eu tomar uma golada aqui usar aqui o quem é esse ganeus otário é a fátima bernardes vestida de killbill eu vi no google já não gostei muito não acabei de olhar aqui me agradou não mas parece bom assim para quem gosta sabe para quem gosta é jogão o você tá certa matei eu peguei não a chave esse idiota pronto agora é a parte foda começou o jogo agora eu passei de primeiro mas não quero fazer muita coisa agora é o problema vamo lá esse bicho me pega eu tô foda ó filha da puta quase que ele me pega bora bait fica ai filha da puta passei filha da puta filha da puta tchau o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu aqui atrás ele me jogou lá atrás eu não tenho a porção para ficar pequeno e agora puta que pariu nasceu não porque eu morri porque o verme matou só que tiver para ter parecido uma sala antes o jogo me botou lá no começo da fase talvez pelo menos eu posso comprar que outra porção eu não posso comprar tô preso devia não gosta de minecraft favor pare de encher gosto muito de você mas apertou muito não o fudeu 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 da puta mano nunca joga mais esse jogo não 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 é isso não é isso não o jogo me fudeu outra coisa vamos jogar outra coisa outra coisa estressar com o jogo não vale a pena não um dia eu faço vez o outro eu vou tentando até um dia eu zerar mas essa foi foda sacanagem eu vou jogar um jogo bom você tá roubando você tá roubando beleza beleza mudei o tíldor e aí 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 eu vou achar cancha que é bom e aí 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 O live está aleatório, fala Sérgio. Será que depois daqui começar a música? Estou achando estranho. A chave aqui já era para ter música. É, não tem testa na isso aqui. Não tem música chegou. Agora foi. A lenda do herói está diferente. Tá, tá boa. Ai meu Deus, afinetei. Como assim você só tem gastadores pirata? Oficial. Melhor que a origem. Ah sim, você está dizendo na vida. Ah é, galera é foda. É, repro de luxo a galera. Muda o nome para tudo. Eu acho assim, o cara é querer. Pirata é pirata, né? Não precisa dar nome gourmet. Uma vez eu na praia, eu queria vender flau gourmet. Eu comprei porque eu sou um otário e porque estava gostoso. Não porrada, não tenho limites. Mas era dois contos, flau. Mas estava bom. Cara de terno na praia. Fiquei viagem essa. Flau de Nutella com não sei o que, leite condensado e um monte de flau dão. Sim, não é fabricado, tá pirata. Não, não é fabricado, não é fabricado, não é fabricado. Mônica esperta. Os cascão estava foda, morri, game over. Levi, ó Como é que a gente faz para coisar? Não é pirata é alternativo Chato pra caralho Mas pode ter certeza Daqui a pouco vai chegar a mãe do menino Pois quem é você por banir meu filho Você vai falar sozinho Beleza, vai ficar me marcando o tempo todinho O cara olha para achando que a coisa Importante é o moleque falando bestilho Ele pedindo para jogar o jogo do cu dele Se foder Quero magia Não, eu no caso Tem magia de fogo também Não vou usar ainda não Acho que tem 3 bolas de fogo Você baniu meu filho e agora ele está em prantos Como ousa Acontece, Gpires Acontece pra caralho Duvido não Aconteceu uma vez para acontecer duas Você errei Pior que foi baseado em fatos reais Lembrou o Joker isso Vai ter um moleque meio doido Ah, mas discorda, todo mundo é doido Não pôr ele querendo falar sério Sem querer entrar no ação Discorda aqui, pô, Discorda aqui Esse coelhinho parece uma lamparinha Poder do vento Um coelhinho tem um Foda-se o nome É um coelho doido É, a galha está começando a chegar Não, e curiosamente ou não O avatar do moleque era um bicho de Minecraft Nada contra Minecraft Mas isso explica muito É verdade Inclusive eu acho mais legal jogar isso Do que um Wonderboy de verdade, sabe E eu arrisco até a dizer que O Wonderboy Nesse estilo Mais sucesso aqui no Brasil Por causa da turma da Mônica Do que o Wonderboy normal Nos Estados Unidos É tipo, o Wonderboy normal Qual é o apelo dele? Milhares de jogos parecidos O galera americano ia gostar Talvez, mas O Mega Drive já não fez sucesso lá Né? Que azar, hein? Sabido é adulto Engraçado que eu fui Eu tava na olhada Tem um cara que tá dizendo Do GBJ Eu entrei em contato com você Você não vai responder ou tal Aí eu fui olhar no Face E eu lembrei que eu tinha uma Era uma página, né? Que é GBJBR Aí eu fui olhar lá Eu quero ter comentário Dizendo Não, manda o meu perfil normal E tal E eu vi que tem outras mensagens Uma das mensagens Tem o Edilton Opa GBJ Eu fiz um vídeo e tal E botou um vídeo Tomando um cu Ué Pode, pode, pode dar Pode dar sub Para, para Para, para Para, para Para o Edilton Aqui que eu vou banir Do mesmo jeito Vai banir com sub Vou deixar ele aqui não Nem fudendo Tem um princípio Tem um juízo Esqueci a letra Ih, não apertei nada Comecei errado Nossa Deve treinar essa porra De sua letra Foi Não tá escrito aqui do lado também Devia ter anotado Que nem eu fiz lá no Face Era o código que eu botei no Face Era a letra da Slot aqui O jogo não diz exatamente o ponto Você tem que apertar Não era o contrário Dizem que é uma flauta Mas na verdade é uma alcarina Pode ter certeza A velha escola Quando eu for fazer O jogo zerado Desse jogo Eu vou deixar anotadinha No bloco de nota Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu Duas vezes, né? O bom é que essa frase Agora me lembrou O próximo Música Que você tem que apertar O C duas vezes Então realmente Tem que dar o cu Duas vezes O céu é o fodão Então Só Porra, confundi Foi mal Rapaz, eu lembrei aqui De um anime aleatório Que o moleque Tava Não sei se era um moleque Mas Era como se fosse um Um cara Que tinha um demônio nele E tinha um cara lá Torturando ele pra caralho E tal Eita, peraí Merda Esqueci Sai 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 sua posta Então O cara Tava torturando ele E tal E como tortura Final Ele disse Pro cara Escolher Quem ia morrer O pai ou a mãe Aí botou O pai ou a mãe dele Aí ele ficou Sem decidir Sem decidir Eu não lembro Se ele falou O pai E o cara Matou a mãe Mas fiquei Cara Aí depois O demônio Saiu Faltou atualizar A descrição Da Liv Não, botei Toma da moda Que eu botei aqui Já Tá a mesma coisa Eu acho Dá uma atualizada Aí Dá um peto F5 Pra ver Eu já tinha colocado Na mesma hora Ganhei um bala de fogo Ô Ramizade Eu tinha três De quem são as três É um nem bizarro Não Filho da fruta É uma forma de carinho Não, eu não sei o resto da história Eu só sei disso O bicho virou capeta Eu não sei se ele matou o cara Mas se eu não me engano Ele parece que matou o pai e a mãe Parece Mas tipo Que desanime sem propósito Tá ligado Que é só pra chocar o cara Eu vi um trecho no Face Faz muito tempo Mas eu lembrei agora Não sei porquê Também tem nada a ver Ah, é Pode ser o app também Pode ser o app desatualizado Alguma coisa eu treinei Meio que sei algumas coisas Não é? Ele vai vendo, né? Não Não Minecraft O que é porra de Minecraft? Não Minecraft Hotel? Trivago Trivago Olha pela hospedagem, amizades Essa espada que eu tô aqui Na verdade é uma lança Porque como ela tá com o coelhinho Não muda visualmente, né? Mas é uma lança Ela não pode usar junto com o escudo E se apertar pra cima Ela gira o coelhinho Interessante Ficou bonito assim Girando o coelhinho A galera botou Mais cor nas pontas Como se fosse realmente ele E o resto foi só um rastrozinho Eu tive machismo Eu tive machismo Entendi, primo Vocês que tiveram machismo Na infância Eu só joguei Ah, vocês tiveram machismo Na infância Ah, entendi Eu tive Eu tive Por um lado Eu gostei de ter o machismo Apesar que não era pra criar o Mega O rapaz Isso não O Mega é caro pra caralho Só que Eu acho que se eu não tivesse O machismo Eu não ia gostar Do machismo Eu não ia gostar Porque ele é um jogo Ele é um console Que tem jogos muito peculiares Tá ligado Então tipo A jogabilidade de muitos deles Não é tão boa O Dines é A jogabilidade São muito boas Vários deles Vários deles Já gás E tal Com o outro Você joga bem direitinho Assim Bem redondinho E jogos bons Também O Cast of Luz É um jogo Melhor do Fantástica Do Masticist Melhor do Mega Só que Não sei Eu acho que Eu não ia gostar Não Ia pegar Provavelmente Alex Kid Pra testar E achar ruim E tal E achar Que a galera Que Que teve Masticist E gosta dos jogos Estava com Nostalgia Forte na cabeça Provavelmente Tá Mas eu sou um deles A tomada Muito Travadíssimo Aquele primeiro Travadíssimo Eu adorava É Escorrega pra caralho O Alex Kid É foda É absurdo Engraçado Eu não sabia A lógica Do Other Boy O Kid Eu tenho uma treta Meio Wonder Boy Adventure Island E eu fui descobrir Que na verdade Os dois É da mesma empresa Tá ligado Que é o Weston Só que Como ela fez O Under Boy Ela fez pro arcade Da SEGA E tal Depois fez pro Master System Ela queria lançar Em outros consoles Mas aí A SEGA Tinha os direitos Autorais Do nome Wonder Boy E não queria deixar Puta Puta que pariu Vou matar O QG Aí o Weston Matou O QG Quer dizer A Weston Se juntou A Hudson E lançou Como o nome De Adventure Reality Porque ele tinha os direitos Basicamente Da jogabilidade E tal Aí mudou Os sprites As coisas Inventou De 20 reais E seguiu Com franquia Lá de um lado E mudou Essa pra ficar Mais assim De espada Escudo E tal Viagem E o mole Na SEGA Filha da puta Filha da puta É uma forma De carinho Vou Coisa não Fala Alice Vou comprar Lagun Bloquear A bichinha Prênio Desbloquear A bichinha Desbloqueada A empresa Seria bizarro Raul Valeu pela Raidman Olha o Raul Olha o homem O que é isso Airmark Bora final A live Assistir O que é isso Airmark Eu quero Bem-vindo Amizados e Galera Sejam bem-vindos Mas vem Uma maciota Tá certo Segui correndo A mão A mão A mão A mão A mão Deixa eu subir Aqui Vou ter que comprar Uma botucinha Agora com Uma memória Nova Dá pra Fazer mais jogos Aqui Fazer uma livezinha Boa Costumo fazer Amizade Durante a semana Segundo Quarto Sexta Sábado Também Por que não Fala Glenison Como é Como é Fala da Pão Pegar a bota E de lama É o que Vai morrer Vamos Juntão Tum E aí Olha Tá curtindo Fazer live Aqui na Twatch Twitch É bom que você já treina um jogo ou alguma coisa assim pra depois fazer um vídeo, né? Aí dá pra ir conhecendo e tal. Será que não tomar dano aqui? Toma dano, eu tô com uma bola de lama e tá tomando dano, não tô entendendo. Era pra não tomar dano, né? Pegou memória de 4, exatamente. Eu tava com a memória de 4, agora eu tô com outra memória de 4. Na verdade já tinha 2 de 4, né? Com amizade. Aí uma deu problema, a live não tava nem rolando. O PC só de respirar já gastava 50% da memória, pra você ver. 2 dias é chatinha, cabulosinho, nervoso. Era fantasma, ó fantasma, ó fantasma. Deu só isso. Aí não vale, aí não vale. 2 de 4. Eu pensei em comprar uma de 8, mas... Não tava achando, tava muito caro também. Quero saber. Tamanho ainda. Problema. Eu sempre imaginei ele. Como remake daquele de Master. Mas não, ele tem muita coisa própria mesmo. Mas acho que pegou, né? Como base. Essas patas aqui já é mais a cara do Zelda 2. Poxa, eu fui chupado, cara! Masquei, caí sem querer. Olha o dano, meu irmão. Exato. Poxa, ali eu não fui chupado, cara. Eu ia dizer isso. Eu ia dizer, porra, jurar que tem um fantasminha aqui. Aí o arrombado vai aparecer pra me fuder. Engraçado. Pireira, pireira. 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 É hotel. Calma. 20 conto. Quero. É estranho. Você quer continuar assistindo? Aí você bota não. Você sai do jogo. Tipo. Nossa ideia estranha que o jogo tem antes. Porque já pensou que você, tipo, quer se curar, não salvar e sair do jogo. Perdeu o jogo. Resetou o jogo, já era. Um hotel. O homem sabe como assim? Pior que é mesmo. Parece um M, né? Perspectiva. Perspectiva. Boa. Vem. Como é que me matou? Resgata o Bidu. Vamos resgatar. Acho que encaixaram bem os personagens, sabe? Da escola. Era um gnomos que ela botaram o Bidu. Esses bichão dele são massa também. Olha o Bidu, bichinho. E o Bidu é pesado. O Bidu é pedreira. O Bidu é nervoso. Vamos lá, Bidu. O Bidu é o que? É o Maurício de Souza. Caralho. Não tem no Bugul pra mim tá bom. O Bugul é chato. O bicho chato. É interessante o sistema de usar poder. Tem que segurar o botão A e o lado que você tá ali. No caso pra segurar e depois pra esquerda. Vou tentar me curar também. Aí que ele já recupera as bolas de fogo também. É, nesse eu acho que não tem Chico Bento não. Chico Bento infelizmente tem naquele do machacista. Não precisava ter, tá ligado? Não é velha escola. Não precisava ter não ali. O diabo Chico Bento ali. Pensa que ele atrás precisa de pingar. Eu boto a marinha a mim também, papai. Uma porção nunca é ruim não. Nove contos. Ores do Zé Horácio, o dinossauro que come alface e tem monólogo sobre a vida e filosofia. Pode ser. Sabe o que eu não entendo? Eu quero que alguém me explique. Como caralho alguém teve ideia de botar o Jotalhão? Juntalhão, sei lá como é o nome dele. Que é um elefante pra ser marca de estrada de tomate. Se alguém me explicar aí, meu irmão. Por favor, me ajude. Porque até hoje eu tô sem entender, tá ligado? Eu sei que visualmente é legal, né? Eu não sei o tomate vermelho ou o bicho verde ali. Mas... Qual é a relação? Que ele não é tipo uma galinha que gosta de melancia, tá ligado? Apesar que tem maçã na tomada Mônica. O melancia na tomada Mônica não tem. E o plot aí? Tá faltando alguma coisa aí, né? Maconha? É, faz sentido. Agora você matou. Matou a pau. Afinal, eu vou dar pra comer. Ah, tem a marca de tomate e elefante. Entendi. Hummm... É. Antes do Civil of the Night, conceitos familiares. verdade não peraí 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 pra fazer com você jogar a charyvan subindo rápido speedrun aqui boulos vem aí por isso que eu disse aquela vez alguém perguntou pô foi o charyvan se não a charyvan não estava aqui mas seria o mais provável porrada rapá é bom que o bidu ele detona tudo né vai sair quebrando as paredes vamos ver aqui olha tem uma goiaba não cair vai bidu quebra aí bidu é animal será que ele quer com cabeça o charyvan é o cara dos spoilers charyvan não assista não assista the boys não cheque porra cheque valeu pela raidman estou surpreso bem vinda galera ué você está jogando miniscap zero miniscap o cheque hoje é o mome da live é o caba da live o bido nasceu inspirado no snoop é verdade valeu amizade todo mundo chegando aí chegando quente e vamos subir quente e vamos subir quente ai que delícia tomei uma e o cheque pegou um peixão peixe parecia uma bomba gira na metade porra então metade miniscap miniscap é longo né chegou na metade foi bom aqui a gente está jogando um pouquinho toma da monica que eu tô treinando um pouquinho pra Eu queria fazer um videozinho maroto. Sai seu animal. Quem é esse pokémon? É o... O que me bloqueou? 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 Tem um Audiodun? Bota o Audiodun? Tem um Audiodun? Tem um Audiodun? também novos aí no cheque tem aqueles antigos só e chito viu essa meu filho tu nem me ajuda e aí é o julinho não sabe não 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 mas é que eu inventei isso aí do caso levando com ele gritando alguém me mandaram o áudio que era para botar só o áudio do julinho vou jogar street 4 um dia quer dizer não sei se você tá aguentando ainda o escudo de prata aqui pelo menos o meu hp não tá muito bom não em se der merda a gente morrer nesse jogo que a gente vai para super metroid e foda-se sejam bem-vindos com o metrô no teclado a gente tem uma maciota tá certo bem-vindo os amizades vai ver no maciota é esse pokémon é a fátima bernardes vestida de killbill é esse é um ponto que sempre me surpreende a tina aqui é a tina beleza a tamo indo até né foi agora é só com cuidado pedro e pedra o chico benta era o mais foda roubava goiaba estava nem aí para o nh ao laudar um tiro nele vivia perigosamente ela é doideira não é detalhe que tipo a bala era de sal mas no começo não sabia do que a que a bala era percebeu também de perigo ele não tá ligado no esquema você bala de verdade o nh ao laud poderia ser mais louco né poderia ser tipo outro poderia ser tipo o desenho do máscara né o hq do máscara que é nervosa o bizarro é o chico bê tem um japonês a representação é o híro a proponência era o híro referência hiroshima e é bizarro eita valeu bêdu estava esperando você não e um zé lé lé eu vou fazer uma coisa mais ou menos importante comprei armadura não armadura não jogo tão as coisas estranhas a armadura do jogo é uma armadura que é melhor e é mais barata bizarro o chico bento é a rosinha rosa né é caralhos ae não é de nossos cartas falam tomada mônica motor jogando tomada mônica não faz sentido e aí 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 e a trinta tensão de que primos e aí e aí e aí e do chico bem eu tinha antes o chico bento não era muito por escolha não sou bem trocando gostar vó a magali tem um histórias interessantes, sabia? Porque tipo, eu odiava a história do Bidu, mas do Mingau eu gostava. Porque o Bidu era sempre sem graça, as histórias dele, ele conversando com uma pedra, os caralho, como se ele fosse pessoa. Mingau não, eu sou um gato caralho, e ele vivia de boa. Essa armadura aqui é mais barata e melhor que a outra. O Bidu é esquizofrênico, pode ser também, justifica muita coisa, explica muita coisa. A voz de Chico Bento é muito engraçada, o desenho é muito engraçado, a voz de Chico Bento. É, mano, que a joga eu nunca vi. Um detalhe que vem nesse jogo, tem muita coisa que ele bebeu, sabe de que fonte? Simons Quest. Não tô falando errado. Eu tô com o oelhinho do oceano. Eu tô com o oelhinho do oceano e o moscando aqui. Beleza. A Mônica vai matar o Drácula. Eita porra. É, ela não tem pena não, ela mata o Drácula mesmo. Mata quem ela quiser. Não, a Mônica, mas a Mônica não é tão esquisita dublagem. A voz dela até conhecida. Pronto, um que eu achei nem é o do Cascão, porque o Cascão é o narrador e é o Cascão também. Foda-se. Sou dois. O Cascão é double shot. Tem algum segredo por aqui, eu não sei se é aqui. É. Mônica Bé, um monte. Olha a grana chegando, olha a grana chegando. Me dê, papai. Caralho, você não curta tomar a luta da Mônica não. Você não castilha a My Goddess. Os caras não tem infância não, pô. Os cabas não conhecem. Aí depois, Taras Menino não sabe o que foi. E logo o Darkest. E logo o Darkest. Meu Deus. O mundo tá perdido. O mundo tá perdido. Eu acho que não é pra cá não, na verdade. O Cale. Ou será que é... Aqui tá preso. Salto da Bob Mônica. New Generation, né? Esse cara. Eu acho estranho. A voz dela normal é boa. É porque ela não... Fazendo voz de coisa fica meio... A da Magali combina mais com ela. Pronto. Sabe uma voz que é estranha, mas ninguém vai falar. Porque a galera é fanboy estranha. É a voz da Misty. A da Misty. Ela é criança. Ela... A doblada da Misty. Fazendo voz da Misty mesmo. É muito estranha, sabe? Porque a gente acostuma, né? E acostuma quando moleque. Mas é esquisito. Porque é um moleque que tem meio que um vozeirão, de certa forma. E tá tentando fazer voz de menininha. A Mônica é a mesma coisa. A voz dela... Bota... Bota aí. A Maigadas. A H. Maigadas. Em inglês, né? O pronúncia tá fantástico. Bota essa porra aí pra ver. Bota esse caralho. Em dublada. Ironicamente, eu tô falando da... A dubladora principal é a Misty, né? A Maigadas. A principal é a Misty. Fazendo voz da normal mesmo. A... A da Mônica é uma taradona. E tem uma outra que é como se fosse mais nova aqui. A voz do Gohan. Da Gohan... Menina. Gohan pequeno. Só que voz normal. Eu acho. Tempos de locomocha. Me deu coreixa. Achava que era o neném depois que viu o filhote de burila. Ah... Ah, sim, 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 sim. Aquele macaquinho, né? Sim. Coração novo é bom. Entrar helicóptero. Arrancou o coração do peixe com o meu. Tá nem aí. A Mônica é foda-se. A Mônica quer o... A Mônica quer o... Quer o cu do peixe. Ó... Essa aqui... Essa giradinha no bolo, meu irmão. Deve machucar. Clássico da M. Clássico da M.H. Está ligado. Pronto. Darkest agora endoidou. Ah, sim. A voz fininha da Mônica é esquisita. Oh, amizade. Não tô usando que a voz é dubladora? Não. Não é esquisita, não. O salto da pão, a Mônica. A Mônica é exagerada em tudo, né? Ignorante. É, no caso, eu tava memorizando hoje. Essas portas. Tem que ter o que ir pra cá, eu acho. Será que voltou aqui o negócio? Não, volta não. Moedinha. É bom memorizar porque o jogo precisa de dinheiro, hein? O cara precisa de dinheiro desesperadamente. Tem um outro peixe que dá uma grana pesada pro cara. O cara pula direitinho, o cara passa. Outro peixe, mano? Esqueci? O Metroid da Mônica flertas comigo? Ah, que não. Eu sei que coração pra caralho que esse jogo tem. Eu só tô mais ou menos, eu acho que tô um terço do jogo que eu trainei. A Mônica tira o Sansão, ela dá uma volta no planeta e sai da louca do Cebolinha, putz. Os caras vão se improv, né? Pior que é foda, porque às vezes, tipo, o cara gosta da tira em tomba da Mônica e essas coisas. Aí o cara vem improv essas coisas, principalmente o negócio de português que tem, né? Aí você começa a ficar com ódio da porra do desenho. Mas a culpa não é do desenho e da questão, é a sua que você é burro. Tem um estudo de porra, tá ligado? Por isso que eu fico putz. Por que eu tenho que me xingar? Descensa. É o Superman e o pé da Mônica. Não é Superman, o G-Piris cê tá... G-Piris. Cê tá no universo da turma da Mônica, caralho. O universo da Mônica é super ou mão. E é patimão. Bate e rende. E super rende. Não, não é aqui. Ah, aqui é ainda. Sim, tem alguns que são foda mesmo. Pronto. É porque tem coisa que é tirinha mais velha, né? Por exemplo, Mafalda. Lembro de uma Mafalda que era clássico. Que tipo... Ela fez desenho de um amigo. Aí o amigo... Porra, como é que você conseguiu me desenhar tão bem? Aí lá, não sei, eu acho que... Usei a imaginação de alguma coisa assim. Aí quando mostra, tá tipo... Atrás de um moleque, tá... Um sapato com não sei o que, com não sei o que lá. Com objetos toscos que formam... O traço da cara dela, tá ligado? É Kevin Harwood também. Também só conheci nesse negócio. Não, aqui acho que não tem nada nesse começo, não. Mas tem um negócio lá em cima. Tem que subir quente. Ixi, não deu certo. Ah, Hagar o Terrível era massa. Eu até comprei em uma época. Aquele pequenininho. Ixi, filha da puta. Pequenininho. Uma coisa que eu sempre achei estranha. Será que existe Hagar o Terrível? Porque tipo, Hagar o Terrível soa bem. Só que nas tirinhas quando eu comprei, Hagar o Horrível. Eu acho que... Tipo, às vezes quando você vai fazer alguma coisa, você tem que ter uma noçãozinha, né? Porque tipo, quando você bota Hagar o Horrível, você dá uma pausa desnecessária na fala e isso soa errado. Hagar o Terrível soa fluido. Hagar o Horrível. Você dá uma quebrada feio, sabe? O Mafalda era bem... É... O Mafalda era... Era feio. Desculpa, o Mafalda é feio pra caralho. Não era o vovô Mafalda. Plot twist. O Mafalda é feio. Socorro. Daqui pra frente eu tô mais ou menos. Olha, tem uma coisa ali. Não. O Mafalda sempre foi chato pra caralho. Vou ver como é que eu peguei aquela buceta. Capaz que ele tá normal. Capaz de ser só pra acessar mesmo. E eu fiz errado. Não, é aqui por aqui então. Era só chegar lá. Aqui é só chegar. Raios. Raios é bom. Tem alguns inclusive bem tristes desse Calvin Harrow. O Calvin era um lance meio... Se empurra. O que eu chamava de se empurra. Depois de algum filho da puta, eu não ia dizer que nunca foi puf. Que era um moleque com o seu brinquedo. Moleque, não fala de moleque. Ainda tem desenho do Gaffer. Eu gostava daquele desenho que o dublador era o Willer. Que fazia no Capitão Planeta, né? Que é o mesmo dublador do Zero, do Yorkshire. A voz dele combinava muito bem com o Gaffer. A voz de cara, foda-se. Dinheiro, dinheiro. Olha o macaco aí. Tô matando o macaco. Ah, o Antocida é Manque. Puceta. Dinheiro vem pra mim, eu quero. Pare de me decurcar, vou morrer. Sim, o Gaffer falava e o Cacho nunca falou, né? O Gaffer nunca falou, ele pensava só. Tanto que ele falava com a boca fechada, né? Se bem que quando ele pensava alto, digamos assim, o Odd entendia. Puts, aí primos, aí você é o L.T. O primo, não, o primo é o Gourmet. A pateta de Goofy é foda. É normal aqui, ou é alguma passagem? Não sei se é uma passagem. Se for, pode ser aqui embaixo. Não é aqui, Goofy Troop. Não sei se notou, mas eu botei no título do jogo zerado, eu botei jogo do pateta, foda-se. Ninguém chamava de Goofy Troop, era jogo do pateta. Tô querendo achar aquela galera que procurava pelo mundo. Sejam bem-vindos. Não é o que achava que era verdade. É Goofy Troop, ninguém sabe o que é Goofy Troop. Sabe uma coisa que é engraçada? É, se você procurar sobre toda a Mônica, os gringos falando. Ah, aí fala tipo... Ah, é baseado num... Num HQ chamado Mônica's Gang. É bizarro, tá ligado? Primeiro que parece Gang Bang, né? Segundo que é como se fosse... Gang parece de... Marginal, né? Não de turminha. Será que Gang é como se fosse turma, né? Mas o sentido da turma daqui é mais como se fosse grupo de pessoas. Não, todo mundo é sujo. Gang Bang é você. Boquinha do cemitério. É, boquinha. Aquela do Kênica, ela se abre. Não, e o boquinha do cemitério tem várias vertentes, né? Tem várias vertentes que o... O... O Kênica vai mudando o sentido dele. Não lembro se tem mais alguma coisa pra cá, mas... Filho da puta. É o bapho de uns. Em inglês é o que? Pit, né? Pit, é o que? O sobrenome dele. Sim. Vamos lá atrás, ficou legal. O que é isso aqui? Peguei espada, peguei meio, eu peguei, não foi? Pit, sem sobrenome, putz. Eu vi dizer que a ideia do bapho era pra ser tipo um gato, só que... Poxa. Caralho, a porra da ilha, a milha jogou pra cima. Pra rivalizar o Mickey, mas depois terminou fazendo meio que um urso com um macaco, sabe porra? É aquilo. Um gato grande da porra. É sempre estranho, o Plutzer, da mesma lógica do pateta ali, de ver se é um cachorro, ele até parecia... Puta que pariu, como... Opa, ele achou que tá caindo, me foda aí. Tá com ideia que tem a ver com o patalino. Boa, a miséria. Agora vamos quente, isso, melhor estratégia. Esquece ali. Sério que a ideia era fazer tipo um urso. Que é um moleque que ia... Me dizia onde é que tava o amuleto se eu desse a flauta. Toma, no seu curso, raparinha. Fim, no cu e balance. Pelo menos eu descobri que o amuleto abre aqui, eu não sabia pra que servir. Eu tenho uma dúvida, eu lembro de ter visto um... Gameplay... Do Owen, falando que aqui eu vou visitar o Neptuno. Só que no original é Poseidon. Enfim, qual é a mitologia dessa porra? É nórdica? É grega? Não sei qual é a certa. Ou se eu falo Neptuno porque ele quis falar Neptuno, mas na verdade era a grega mesmo, foda-se. Vaca e o frango era engraçado. E às vezes a vaca jogava leite no frango, né? Romana, é isso. Falei nórdica, falei errado. É, não, mas qual seria a mais certa desse jogo aqui, será que é? Eu sei que eu confundo muito com a Romana, que a Romana é só o nome dos planetas, eu não lembro direito quem é quem. Quem é o do mal, quem é... Porque tipo, Júpiter é como se fosse Zeus, né? Na lógica. Poseidon é Neptuno, no Romano, beleza. São misturados foda-se. É porque Romano também... Ctrl-C, Ctrl-V, né? E tu ia fazer uma referência aqui, é uma pessoa que existe de verdade. Sejam bem-vindos, mas venham na Maciota, tá certo? O grega é o Jojo e o romano... Ele cara copia o do Jojo. Ouve, sabe? Farpas. Mais sério. Júpiter é o Zeus. Marte é quem? Saturno é Hades. Ai, que delícia. Marte é Ares. Ares. Faleiados é Ares. Beleza. O Sol é quem? Ou, amizade. Eu sou o cara engraçado. Será que o Kratos vai matar essa galera, hein? Eu sei que eles vão atrapantar pra uma galera nórdica, né? Porque eu não tenho o que fazer. Não usei pra não usar, né? Só o Julinho. Só o Julinho. Ah, tá me tascando. Fala lá pra eles que vocês tão zoando, né? Só o Julinho é foda. Eu falei pra falar, nem me liguei. Que ia surgir essa. Essa foi foda. Só o Julinho. Bizarro. Gastei os Raios já. Eu devia ter que jogar aqui o Raios, né? É foda. Para com isso. Beleza. É, na dúvida é variações. E, ó, se tem Júpiter, Saturno, tem Vênus, Netuno, quem é o Mago Malabim? Eu sou a referência. Caralho. Ela era corno de um carra puto, mas porque Zeus é foda também, né? Eu vi um meme que era, tipo, sei lá, apareceu uma... Ei, esse pokémon é um soldado. Vestida de Kill Bill. Apareceu uma e-girl. O Otaka, sei lá, no chat dos deuses, ela... Ah, deuses, sim. Eu sou muito feliz por conhecer vocês. É o possuidor. Ei, quem deixou essa humana aqui, não sei o que. Ai, o Zeus diz... Fala, humana. O Zeus taradão. Botou uma cara de taradão. Olha o possuidor, shippo. Porra, Zeus. Porra, Zeus de novo. Taradão do caralho. Ali não pode ver uma galinha cagando, não. Porra, aqui eu vou me fudendo essa história. É pra onda essa porra, né? Tem atalho aqui, não deve ter. Então, o Flores corre. Só assim. É, ok. Tem que falar com o Neto 1. Ok. Tem que falar com o Neto 1. Falando de Júpiter e Marte, tem um episódio de Rick e Morte que o Rick está vendo tipo 1. Filme adulto, só que de planetas. O cara tem fetiche sexual em planeta. Vou nem questionar. E qual é a planeta gostosa, mano? Eu vi uma piadinha que o cara disse. Eu pedi pra minha tia uma caneca do Rick e Morte do Amigo Secreto. Ela me deu uma do Rick e Marte. Genial, tia. Não. Foi foda que eu tava treinando. Aí eu tava com o life bem baixinho. Aí eu caí sem querer. Perdi o coração. Facilo. Oi, Mônica. Que bom vir aqui. O Elidragão está esperando. Vá se foder. Ele joga algumas informações e foda-se. Uranus era um ano gigante. Oi? Tesão pela terra. Tá gostosa, mano. A terra tem um bundão, né? As viagens, cara. A terra tem um rabão. Nice ass. Os caras viajam demais. Pois sou eu, maluco. Amizade, bora fazer um live um dia. Eu já assisti no Dragon Ball Z ali. O que vocês acham essa porra, meu irmão? Eu quero, mano. Vamos correr o Dragon Ball Z. Não tem que gostar, não. Nós vamos dissecar o anime. Brincadeira. Eu gosto. Eu amo assistir. Bora. Aí sim. Aí, meu Deus. Foi o Speed Ram. Olha o Strack da Toei. A Toei é minha amiga, pô. Os caras disseram que dá ruim, não. Os caras disseram que o problema é você botar... Abertura. E parece que o áudio você tem que botar ele diferente. O áudio parece que você tem que botar diferente da... Não sei. Outra faixa. Não entendi tudo muito bem. Mas vou perguntar quem falou isso. Pra quem falou. Tudo confuso. Ixi, aquela é muito bom. Oxe, aquela é muito bom. Vai ter as filhas tudinho. Aquele aí deve dar... Foi genial, aquele aí do motorista. Botar a bota do Oasis. O motorista eu peguei meu. Eu não posso ainda. O escudo ele reduz um pouco. Assim. Ele reduz o dano que você toma, mas é pouco. E ele reduz mais o knockback que você toma. Ah, knockback é a minha rola. Tá ligado? Precisa disso. Pronto, agora dá pra usar a escudo. O bajibu fala que vai comer. Vai comer mesmo. Não é do jeito que tem algumas pessoas querem, mas... Ele come. Vou te comer, é verdade. Boa amizade. Boa amizade. Eu mesmo não entendi. Agora quero ruxar. Mas como assim ruxar? Ruxar ruxar e que sentido. Se é ruxar bonita nem dá tempo. Não dropou nada. Filho da puta. Filho da fruta. E zacarinho forme. Alcanço. Filho da mona que é do osso do Drácula. É. Entendi a referência. Um dia, um dia pro jogo zerado. Talvez eu faça o... Saímos quest, né? Porque ele é o jogo mais fácil dos castas levando, ironicamente. Ironicamente. Mas é verdade. É mais fácil. Treme terra. O earthquake. Como é que eu volto agora? O Dr. Piroca me violou. Que bicho é de que eu viro. Como é que eu sugo? Dá como é que eu começo ao fim. Sim, sim. Como é que eu sugo? Tristeza, bateu, deixa eu tentar ir pela direita pra ver se tem uma saída. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Inki 62? Inki diferente, bem-vindo, ou bem-vindo. Bem-vinde, bem-vinda é meu ovo, não, aí não. Bem-vindo, bem-vinda. Invento frescura. Será que é alguma porta secreta? Onde está? Onde está? Eles combinaram, foi? Vamos ver. Aquele episódio é engraçado demais. O Akira Torima estava inspirado ali. Porra, não sei como é que eu sugo. Ah, é isso mesmo. Porra, é igual ao Mônica do Master. Tem que matar os bichos. Para eles virarem charivãs. Para eles virarem o rival do charivã, o chão. Rápido, o chão de chão de chão de chão. As três três negócios de bem-vindo. Eu já vi canal do YouTube com o cara falando bem-vindo, canal de negócio de nerd e tal. O cara, o chão está louca. Ah, mas a bicha tem que respeitar Respeitar o caralho Cada um escolhe o jeito que você quiser do negócio Mas tipo, no assassino português, porra, também Mas se foder Já é difícil acertar as provas Com o cara estudando normal Imagina o cara se confundindo todo Porra, bota a direita Aí, agora vai, agora vai Filho da puta Se é pra ter aborrecimento Ah, will drop the shit Puta que pariu GT é muito macaco Tem macaco até galego, porra, no GT Filho da fruta Tá... é uma forma de comer o seu rabo Uma forma de carinho Só foi uma aversão Eita, eu sou Vai, sobe, helicóptero Eu tô pensando nisso, sabe Eita, não faça isso, primos O Darkest no Twitter Tu imagina as putaria Não, essa daí foi Eita, esse mesmo Puta Não existe, pô Não existe Não existe, pô Não existe Eu falei isso Pô, é porque É porque eu não quero pensar, sabe Eu quero pular só Olha, só quero pular Foda-se Sabão É porque eu só quero pular Essa pô Tá em tempos diferentes Dessa buçaca Agora vai Porra, fucking Finally agora Não cai de novo não Pelo amor de fuck Sai Vem Mindei, papai Quero saber se esse jogo Dá pra roxar Porque parece que os últimos Equipamentos São de graça Então, tipo Melhores equipamentos Não precisa pagar Os tonks Acho que tem que cair mesmo Linda Lendagem Até legalzinha Mas Posso ainda Que eu tô, velho Tá aqui O teu negócio Da esfinge Ok Eu gonna die Ai Eu vou ver o que tem pra cá Aqui deve ter coisa boa Ah, caralho Espinho Espinho não é bom não Coração Não Chave do sol Vai aparecer aquele símbolo Anki Sei lá Que é o símbolo da vida Que é Literalmente É a vida Do Que eu te chamo Coisa boa Igual a espinho Depende Se for uma taladona Por espinho Quem é esse Pokémon É quem É um Tazo Vestida de Kill Bill Um Tazo Foda Que bizarro E agora Não tem chão Não tem chão Essa parte Será que eu passo direto Não Como é que eu vou fazer aqui Vou ter que dar o cu Duas vezes Quero que eu vou fazer É um símbolo aqui 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 Eu vou dar um cochilo Tem um Tazo de metal Do Kaiba Caralho O Kaiba joga Jogo de Tazo Eu sei que o Kaiba Do jeito que é capaz Ele tem um próprio Douritos Kaibaritos É para entrar aqui Eu acho Eu não quero deixar Tá bom Morrer aqui Eu já encerro Porque eu vou cortar Ah abri Aqui Era aqui Então qual é o problema Breno? Sei lá qual é o problema Caralho A Espera aí A Sphinx Ela está sem o olho Ou ele está para trás De 10 Tem Agora o Parizelda 2 Hum Está ok Man Caralho É X Sabuda Eu pensei em uma viagem agora Talvez ali eu vou dormir Quando eu não estou lembrando nem que estou fazendo live, acho que é a hora de parar Vamos bater alguém Que mesmo amanhã minha espira não tem de escola, é bom ainda dormir Porque os dias estão ficando mais pesados Eu vou invadir aqui Que mesmo amanhã minha espira não tem de escola, é bom Vamos invadir Ué, sabe o que está fazendo live? PIB 39 Vamos invadir e falar 3949 Vamos falar tudo logo Vamos lá Raider Os evito aí tem outra live a gente invadir Gustave play PIB está aqui Então, invasão Vazão PIB Porra 39 e 49 5 Não, pera aí 5 segundos 39 39 e 49 Desce Helicóptero Pronto Vai ser isso, beleza? Amizades, amanhã não vai ter live Tentar gravar alguma coisa Mas, mas A gente sempre troca ideia lá no Face e outras coisas Quarta-feira vai ter live E sexta também, tá? Uma redação curta como sempre Vamos ver se ele lê Porque as vezes o mano invasou ninguém lê e fica por isso mesmo Sabe amizades, até mais Vamos lá entrar no PIB O amizade Tome Tome Mua A crítica decisão que fizemos Foi a animação sobre Diablos Nós queríamos mostrar algumas fotos Para que você possa ver o que você viu em Tokyo E depois o que nós mudamos Mas'tá Você vai ver começou também A pena Uma Então, nós temos uma Os